Tá agora. Olha só, gente, bom dia, bom dia, olha eu, gente, boa noite, né, aqui em João Pessoa, já tá escuro, boa noite para o Rafael, que está em Londres, Chiquérrim, que já está mais escuro ainda. Estamos aqui terminando o nosso curso de Economia Internacional 2, para quem é da manhã, e um para quem é da noite, né, e essa palestra foi a primeira vez, né, que eu pensei em chamar o Rafael, chamar um ex-aluno meu, na verdade, para uma disciplina, assim, e quando eu estava pensando, né, a gente terminou o curso, né, falando de internacionalização para o pessoal de ECI 2, o pessoal de ECI 1, a gente falou um pouco dessa, das teorias do comércio internacional e tudo isso, na primeira parte do curso, na segunda parte do curso, falamos de política comercial, e eles também têm que fazer agora um projeto, viu, Rafael, de estudo de mercado, coisa do tipo. Ah, legal. Então, eu lembrei, né, Rafael, é aquele aluno prodígio, que você já identifica no primeiro dia de aula, ele foi um dos meus primeiros alunos, na verdade, eu estava pensando, eu fui seu professor em 2014 ou 2013? Eu acho 2014, não? Acho que foi 14, porque foi... A gente, meu primeiro ano na universidade foi 13, acho que a economia era no segundo ano, na UFPB? É, possível. Agora, semestre 2, 2013, talvez. É, é, talvez, por causa da greve era meio atrapalhado, né, já era naquela época, gente. E, na verdade, não foi a primeira vez que eu dava aula, eu já, eu tinha sido professora na UFPB antes, mas era a primeira vez que eu dava aula para relações internacionais, né. Então, o Rafael sempre foi aquele aluno que terminava a aula, ele ficava fazendo mil perguntas e isso e aquilo e aquilo, e eu falei, nossa... E aí, quando começaram, né, seminários e coisas do tipo, já se destacava, assim, né, a gente falou, nossa, esse menino aqui vai ter um futuro brilhante. Aí ele vai falar um pouquinho da trajetória acadêmica, barra profissional para vocês, eu pedi para ele tentar misturar essas duas coisas, né. Então, eu não vou fazer uma apresentação formal dele, vou deixar que ele fale um pouco dessas coisas, mas Rafael é baiano, né, Rafael? É baiano e veio morar aqui na Paraíba para fazer o curso de RI, não foi isso? E daqui do curso, ele já trabalhava, se eu não me engano, no BID, quando ele fez o TCC dele, num projeto que o BID fez aqui para o estado da Paraíba, ou para a cidade de João Pessoa, não me lembro, ele vai falar também, ele pode falar sobre isso. E daí ele foi efetivado como consultor, foi morar em Nova... em Washington, eu acho? É, Washington. E de lá ele vai falar um pouco aí da carreira dele. Então, aproveitem, abram as câmeras, façam perguntas, interajam aqui no chat. Eu podia ter escolhido, né, fazer isso aqui, uma transmissão no canal do DRI e tal, acho que ia dar muito ibope, mas eu preferi fazer esse encontro aqui para vocês terem a oportunidade de ver o convidado, fazer, né, esse approach mais intimista, né, que eu acho que o Google Meet permite fazer perguntas que vocês sempre quiseram fazer, mas, às vezes, não tiveram essa liberdade, tá bom? Então, é isso, Rafael, fique à vontade. Muito obrigado, Lia. Gente, é sério, é mútuo o meu carinho e o meu respeito por Elia também, ela, de verdade, foi, assim, a convidei, na verdade, para a minha banca de TCC, porque, para mim, ela foi uma professora muito marcante. Esses dias eu estava me lembrando que... Esses dias eu estava no vídeo aí, né, esse dia eu vim para cá, a gente estava numa reunião... Desculpa, a gente só uma anécdota aqui antes da gente estar num assunto sério. A gente estava numa reunião bem séria, tinha gente que... Meu chefe estudou em Harvard, né, tinha gente de Colômbia, gente que estudou nessas top universities aí, gente do governo brasileiro, e o pessoal estava tentando insistir para a gente fazer uma rodada de negócios para o setor de maquinária, de maquinária, e ali fazendo um monte de justificativa, e eu aqui lembrando, gente, mas eu me lembro, quando eu estudei economia, o setor de maquinária, durante uma crise, você não investe em bens de capitais. E aí me vinha na cabeça a Elia, nas aulas de economia da Elia, lá no IPB do Campo 5 Cristo, e o pessoal lá de Harvard, lá, Colômbia e tal, meio que viajando na maionese, e eu cheguei e falei, não, gente, não faz esse negócio aqui não, não é o momento, vamos fazer outra coisa, e acabou que a gente não fez, por causa da minha recordação das aulas da Elia. Então, gente, por favor, escutem muito essa mulher, que vocês vão aprender muito com ela. Mas isso aí, a Elia fez uma apresentação bem fiel mesmo, eu sou baiano, eu tenho 27 anos, eu acho que eu estou já parecendo um pouquinho mais velho, mas não sou tão velho assim, não. Eu estudei boa parte da minha vida, na verdade, na Bahia, no interior da Bahia, acabei fazendo um intercâmbio por causa do Rotary para a Alemanha, quando eu tinha 16 anos, e isso meio que abriu minha mente para querer fazer relações internacionais, qualquer coisa relacionada a internacional. E aí, o mais próximo para poder estudar relações internacionais era João Pessoa, acabei de ir para o João Pessoa por conta disso, e morei na cidade de vocês, que eu adoro, sou super fã de João Pessoa. Enfim, minha família não é rica, influente, política, nada disso. Não fui parar no BID porque alguém pegou o telefone e ligou, na verdade, eu me inscrevi pela internet, pelo site, fui lá, bid.org, me inscrevi, e adb, não é bid, não, e adb.org, me inscrevi no estágio, ano 1, na verdade, ninguém nem me respondeu, no ano 2, se eu não me engano, ou ano 3, que eu apliquei de novo, aí consegui o estágio, acabei indo parar mais adiante. Mas, enfim, só para justificar que eu tenho ido parar na Organização Internacional, não é algo tão, não foi por indicação de alguém ou de família, isso é possível para qualquer pessoa que esteja aqui, na verdade. E, enfim, durante a minha graduação na UEPB, eu sempre tive uma obsessão por levar, ver Relações Internacionais de maneira prática, né? Eu acho que eu já tinha identificado desde cedo que o meu perfil não era tão acadêmico de pesquisa, por exemplo, mas mesmo de conseguir trazer para uma maneira bem prática as coisas que a gente aprendia ali, como a gente podia trabalhar relações internacionais no setor privado também, no setor de organização internacional, e não só na perspectiva de governo, na perspectiva de academia, unicamente, né? Então, acho que... Eu não sou a melhor pessoa para falar, por exemplo, sobre pesquisa em academia, talvez, acho que tem gente que poderia dar conselhos muito melhores para vocês, mas tentar trazer relações internacionais para o mundo profissional, prático, privado, é uma coisa que eu sempre tentei quando eu estava na universidade, e acabei fazendo estágio logo no início, com um consulado em Salvador, consulado alemão em Salvador. Depois trabalhei para uma empresa em João Pessoa, a Gráfica Santa Marta, trabalhei um tempo com eles como tradutor, depois trabalhei com vendas com eles, até que me surgiu uma chance de eu ser tradutor do Facebook na época, estava na universidade ainda também, de 19 anos, e aí acabei... Na época da Copa, não foi, Rafael? Na época da Copa, foi um projetinho de 20 dias que eles me deram, e atrapalhou a universidade toda, meu Deus, foi... A menina falou que estava chegando atrasada porque eu estava no trabalho, perdeu o ônibus, o ônibus atrasou. Olha, eu passei tudo isso aí. Era chegar atrasado na aula porque eu estava trabalhando, então, assim, a gente estava no mesmo barco, gente. Eu só dei um fast-forward um pouquinho na frente, mas eu estava aí uns aninhos atrás. E aí eu fiz esse projeto da Copa, acabou que me contrataram, eu trabalhei um tempo para eles, dois, três anos para eles, até que eu apliquei para o estágio do BID, passei, fui para Washington, fiz meus três meses lá, e fui contratado depois, voltei para João Pessoa, terminei o curso trabalhando para o BID. E um pouco essa, só para fazer o resumo dessa minha história aí, trabalhei no BID por dois anos no Brasil, depois três anos em Washington, depois da graduação voltei para Washington, fiquei três anos lá, e eu já tinha decidido que pós BID, depois de três anos de graduado, eu queria fazer um mestrado. Era uma meta pessoal minha, e um mestrado prático mesmo, porque nessas organizações, sem mestrado, você não consegue ir para posições mais altas, tem um certo limite onde você chega. E esse era o meu caso, eu cheguei no limite que a gente estava inventando, uma posição para mim que não existia, só para poder equiparar com as minhas responsabilidades, mas eles não podiam me dar uma posição mais alta, porque eu não tinha mestrado. Então, tomei uma pausa, terminei meu contrato lá, aí apliquei para sete universidades, entrei em cinco, e acabei podendo escolher. Terminei escolhendo, na verdade, Johns Hopkins, fui para a Itália, me mudei para a Itália, quando eu cheguei na Itália, recebi uma ligação da London School of Economics, aqui em Londres, que eu já tinha declinado, já tinha me oferecido, eu tinha rejeitado, só que eles me ligaram falando, a gente quer que você venha, a gente vai te dar uma bolsa total. E eles me deram a bolsa total, paga pelo dono do Itaú, um negócio mais aleatório da vida, e aí o dono do Itaú, eu estava pagando minha universidade aqui, e eu vim, a última bolacha do pacote, e aí acabei vindo para a ULSI aqui, London School of Economics, onde eu estou estudando política pública até o ano que vem, começado de um ano, inclusive essa bolsa do dono do Itaú é nova, vão ser duas vagas por ano para estudar políticas públicas aqui em Londres, ele quer priorizar estudantes do Nordeste, estudantes com um background de diversidade, então o que vocês têm, então assim, sintam-se encorajados para aplicar, encorajadas a aplicar, porque a bolsa chama Rodolfo Marino, Rodolfo Marino Scholarship, e ela vai, daqui para diante, dois estudantes por ano. E os dois desse ano, inclusive, são do Nordeste, eu e o Aja, que é do Recife. Então é isso aí, bem o resuminho da minha vida, que é onde eu acabei aqui, posso falar mais na frente um pouquinho do que eu quero fazer mais adiante, mas eu queria fazer uma pausa aqui agora, e antes de eu entrar nos detalhes de vídeo, um pouquinho mais de comércio, eu queria que vocês conversassem comigo também, que vocês me dissessem assim, se alguém aí já se apaixonou por economia internacional, comércio internacional, se já tem alguém fazendo algum estágio na área, ou tem interesse, é hora de jogar vergonha lá para o lado, vem falar um pouquinho aí, gente, me diz aí um pouquinho, eu queria saber um pouco mais de vocês. Gente, vocês podem levantar a mão, escrever no chat, falar no chat, abrir o microfone. Alguém escreveu? Ah, é a Cecília levantou a mão. Fala aí, Cecília. Oi, boa noite. Boa noite, gente, eu entrei hoje sem dar nem boa noite para ninguém. Já vou pedir perdão pela câmera desligada. Enfim, estou gostando muito dessa oportunidade, eu sempre falo bastante sobre a importância desses momentos no departamento, no curso, de uma forma geral, e sim, eu até então no curso eu me sinto bastante interessada na área da economia, economia internacional, não sei se economia política, comércio internacional agora, com as cadeiras da professora Elia, e um receio que eu tenho um pouco nessa questão dos mestrados que você mencionou, porque sempre quando eu busco ou procuro saber sobre mestrados na área, talvez, assim, de um modo geral, vou dar um passo para trás para depois falar, de um modo geral, eu sinto um pouco de medo por falta de estágios aqui, onde eu me encontro, mas também sei que nós, enquanto alunos, poderíamos estar fazendo mais para correr atrás dessas oportunidades e desses estágios, mas também sinto uma falta, e também acho que juntou com o momento da pandemia, que já vai durando dois anos, e, enfim, isso é um medo bastante forte, um receio que eu percebo, principalmente em pessoas que eu sinto que têm as mesmas afinidades que eu dentro do curso, essas mais voltadas para a economia, e o segundo era para querer saber um pouco mais sobre comentários a respeito de mestrados, porque eu vejo, a um primeiro momento, mestrados divididos em dois, uns muito acadêmicos e muito voltados para a pesquisa, e outros não tanto, mas que, em certo momento, não sei se por falta de conhecimento meu, me parecem ser muito técnicozinhos, muito profissionalizantezinhos, que parecem quase que grandes workshops, e, enfim, eu queria saber mais sobre isso, se você teria algum background. Obrigada. Obrigado, Cecília, pelas provocações. Alguém queria comentar algo mais, e a gente tentar balar tudo no mesmo pacote quando eu vou apresentar? Acho que é legal, sim, Mari. Pode falar, Mari. Eu sou, assim como você, devoto da Elia, eu fui orientando a dela, eu tive um PIBIC com ela ano passado, ano passado, e ainda estudo um pouco taxa de câmbio, dívida externa, e acumulação de reservas internacionais. Gosto muito dessa parte de dados, estatísticas, desde sempre eu gostei. O meu primeiro contato com economia foi no P2, a gente tem uma semana acadêmica de RI na UFPB, faltando três dias para fechar o prazo e submeter um artigo. Eu disse, rapaz, eu vou escrever aqui esse resumo sobre cadeias globais de valor, e eu tenho três dias para escrever esse artigo, e mandar, e escrevi com mais duas colegas e um professor, e foi aprovado na semana acadêmica. E eu apresentei. E aí, desde então, eu sou da economia, estudei um pouco cadeias globais de valor, ano passado estudei um pouco taxa de câmbio, esse ano estou me desbruçando sobre renda universal básica, que é um assunto que tem me interessado bastante, e eu leio algumas coisas sobre isso. E a minha trajetória na economia por enquanto é essa, a Lia estava até, olha aí, Deus dele, que eu já estava dizendo aqui, vou já mandar um e-mail para Rodolfo pedindo um estágio no Itaú, porque eu sou como você, tudo que eu quero é uma oportunidade. Rapaz, eu trabalho até de graça, porque eu só preciso é de experiência. Aplica para ela assim, o Rodolfo vai gostar. Acho que é. Legal, obrigado, Maria. Cadê as globais de valor? Uma das coisas que eu trabalhei também, gosto bastante. A gente fala daqui a pouco, um pouquinho mais. Muito obrigado. A Petra também tinha, está com a mão levantada? Oi, gente, boa noite. Então, eu acho que eu sou a fora da curva aqui, porque a Lia sabe o que ela passa comigo toda a aula, porque a economia é um desafio para mim, principalmente quando envolve a parte de matemática, eu sofro, eu choro, e a Lia que me socorre nos meus desesperos. mas eu, uma coisa que, você, Rafael, é a segunda pessoa que vai ter a oportunidade de ouvir aqui, tipo, numa aula, trazendo essa parte mais prática da Zé Ria para a gente. No semestre, acho que foi passado, retrasado, a professora Eliane trouxe uma moça também, que ela trabalha na ONU, nesses organizações internacionais, e é sempre bom a gente ter essa oportunidade, porque, por exemplo, eu sou da área de marketing, eu acho que eu sou mais ligada para o marketing internacional, eu trabalho como designer e a gente acaba pegando muitos clientes de fora, uma coisa que eu sempre vejo, um desafio que a gente da área de RI tem, e eu tinha muito no começo, quando eu não tinha começado a trabalhar ainda, é que a gente, caramba, a gente trabalha num curso tão diverso, a gente vê tantas áreas, tantas coisas, porque às vezes a gente fica perdido, e diz assim, caramba, o que é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer da minha vida? É tanto lugar que eu posso atirar, que às vezes eu acabo sem saber para onde apontar, e eu acho que é um dilema que a gente enfrenta quando a gente está na graduação, é isso, sabe, de enxergar essa perspectiva mais profissional, o que é que eu posso fazer com tanta ferramenta que eu recebo aqui, sabe, então, eu acho que talvez muita gente se identifique com isso também, de ficar meio perdido, e ter oportunidades como essa aqui de a gente sentar com alguém que está trabalhando na área para poder conversar, é muito bom, sabe, da gente poder ver com quem já passou pelas lutas que a gente passou, que já teve as mesmas lágrimas que a gente, as mesmas mortes, e estar de pé. Então, enfim, é isso, só que eu queria comentar, que eu acho bacana da gente ter essa experiência, esse contato com alguém que realmente está praticando. Obrigado, Petra, senti sua dor, sua emoção, sua felicidade, tudo agora, é com você. Inclusive, ainda choro com a minha aula de Financial Markets aqui, e de Econometria, hoje em dia, no mestrado. O choro continua aqui também, compartilha isso aí, não tá? Não é só glórias, a vida não é só glórias, isso eu posso te assegurar, minha querida. E, ok, muito legal, eu tenho umas coisas que eu queria falar sobre isso, já, já, mas enfim. Rombardi, se eu falei o seu nome correto. Falou, falou, tranquilo. Aí, tá vendo, primeira vez falou, mas falou certo, não se preocupe. Boa noite, gente, boa noite para o Surali, Deusdete, Letícia, que não sei se ainda está aqui. Então, eu acho que eu corroboro um pouco com todo mundo que falou, até o último comentário de Deusdete, que o medo do desemprego é latente, ele é cotidiano, porque a gente fica, assim, até meio na pandemia, para a gente ficar aplicando até para coisa fora, coisa virtual, e, às vezes, quando a pessoa fica para uma coisa fora, os caras ainda querem, mesmo sendo para o home office, a pessoa ainda prefere para alguém que está no lugar já, porque quando voltar o presencial, a pessoa já vai. Então, às vezes, fica uma coisa muito difícil, assim, não constante, às vezes, mas, assim, eu acho que, ali, foi uma professora que mudou muito a minha percepção sobre a economia e comércio, porque, quando eu entrei no curso, eu ainda sou um pouco, assim, o ruo de ciência política, sabe? Eu sou muito fã dessa área e eu gosto muito das políticas públicas, que é o que eu estou, assim, trabalhando na extensão, que eu estou trabalhando na pesquisa, com desenvolvimento sustentável, o que eu estou trabalhando, assim, dentro de grupos de pesquisa e tal. é uma área que eu gosto muito, mas eu percebi muitas vezes, em alguns momentos, que sempre batia em alguma coisa com os conhecimentos de ACI, tipo, era sempre uma coisa que, quando a gente parava para pensar dentro de algumas lojas de política pública, sempre envolvia alguma lógica também da economia, porque a gente não podia preparar uma política pública sem uma questão fiscal, preparar uma política pública macro sem alguma noção de economia macro, que é o que a cadeira de ACI trazia de uma forma muito forte, então foi uma coisa que eu fui aprendendo a gostar, que eu não sabia que eu ia gostar tanto, eu acabei gostando muito de ACI 1 e ACI 2 agora, apesar do sofrimento das avaliações de professora Lia, que todo mundo aqui conhece, mas foi muito positivo. Avaliação online, gente, pelo amor de Deus. Mas foi muito interessante, e essas coisas de ter um acesso e ver que pessoas, por exemplo, tanto da UFPB como da UEPB estão prosperando em alguns casos profissionais, com alguns amigos meus também, mas ter a oportunidade de falar aqui, como a Petra falou, é muito bom, porque a gente vê como essas oportunidades ainda existem, sabe? Por dentro, eu lembro até no Carica, ainda antes da pandemia, quando a gente vivia conversando no centro acadêmico, era muitas vezes, tipo, meu Deus, não tem nenhuma oportunidade, o futuro acabou o curso e a gente desintegra em pó e desemprego, sabe? Mas, às vezes, é só esse desespero que é interessante, assim, acalmar um pouco quando tem essas conversas, sabe? Mas é isso. Obrigado, Romper, muito bom o seu comentário também. Gente, então, eu acho que eu tenho aqui um material já bem legal para a gente conversar. se alguém tiver algum outro ponto que ainda não foi abordado, a gente pode falar agora, mas eu queria já atacar algumas dessas coisas que vocês mencionaram aqui, que eu acho que fica mais útil para a gente, se em vez de falar o que eu acho que seria bom falar, a gente falar coisas que realmente vai servir para vocês, né? E aqui eu anotei algumas coisas, né? A Cecília, ela tinha uma dúvida mais voltada a esses mestrados mais acadêmicos, práticos, qual seria o debate para a gente nesse tema, estágio, isso casa com o medo do desemprego que muita gente falou, a Maria mencionou cadeias globais de valor, talvez eu queria comentar também, a Petra falou sobre marketing internacional, ainda saber exatamente para onde ir, eu queria trazer alguns pontos que eu acho que casa tudo isso aqui, que foi uma lição que eu aprendi, acho que não sabia que eu tinha aprendido durante a UEPB, eu não sei como eu aprendi na verdade, mas depois eu acabei reaprendendo over and over again, para emprestar aqui do inglês, que é assim, a gente pensar o que a gente quer fazer depois, né? Da universidade. Eu sei que no momento do medo do desemprego de passar a prova, o exame, da falta de oportunidade que a gente vê, às vezes soa um pouco demais a gente falar, né? Mas o que você quer fazer depois, meu filho? Ah, a gente está tentando sobreviver aqui, como assim eu quero fazer depois? O que der para fazer, né? A gente tem isso, eu tenho isso agora no meu mestrado, eu também tenho medo do desemprego depois do meu mestrado, mas todos nós temos, isso é nosso, sabe? É biológico, praticamente. se acalma, para um pouquinho, respira, dá um passo para trás, que tudo vai dar certo. Uma das coisas que me ajudou muito quando eu já estava na UEPB foi conseguir traçar um plano, ter claro qual era o plano do que eu queria, do que eu poderia e queria fazer. E nesse plano exagerar mesmo, sabe? Assim, eu realmente tinha escrito num papel de que eu queria trabalhar no BID, no Banco Mundial com o Desenvolvimento da América Latina. E assim, no momento que eu escrevi isso, eu ria, eu olhava para aquilo e eu ria. E três anos depois lá estava eu. Depois acabei fazendo um outro coaching que o BID pagou para mim, trouxe um coach lá para a gente no meu segundo ano em Washington, não, primeiro ano em Washington e novamente fez o planejamento de três, cinco e dez anos. Eu estava olhando esse papel uns dias atrás aqui porque eu escrevi tudo no papel e eu trouxe esse papel para Londres no meio de umas pastas. E lá dizia, o objetivo de três anos é começar o mestrado na LSE, na Aluna School of Economics. E assim, eu tinha esquecido que eu tinha escolhido a Aluna School of Economics para o exemplo que eu tinha colocado no papel. E acabou que deu certo também. Então assim, eu acho que a primeira coisa que eu poderia recomendar para vocês é tentar entender mesmo exatamente o que vocês de maneira prática gostariam de fazer, sabe? Gostariam e poderiam e almejam. E quando eu falo isso não é o nome bonito. Ah, eu quero trabalhar com direitos humanos ou eu quero trabalhar com economia. Ok, beleza. Já é um início que é direitos humanos e economia. Ok. Dentro disso, assim, você sentar no seu... Acordou de manhã? Acordei. Estou no meu trabalho aqui daqui a cinco anos. Acordei hoje, tomei meu café da manhã, ali e tal, comi um pão com manteiga, queijo, presunto. Saí de casa, entrei no ônibus, estou indo para um lugar. Ah, sentei nesse lugar o meu trabalho. Sentei na mesinha, abri o computador. O que é que eu estou escrevendo no computador? O que é que eu faço ali? Então, assim, não é? Economia. Ok, dentro de economia, quais são as coisas que você realmente acha que você faria de maneira prática? Eu acho que isso é uma coisa que vocês podem identificar já quais seriam essa lista de coisas, porque aí ajuda a entender o que eu quero daqui a cinco, dez, cinco, três anos trabalhar com essa exportação de produtos sustentáveis da Amazônia, tá? Quero trabalhar com a exportação de produtos sustentáveis da Amazônia, minha paixão. Quero estar lá em São Paulo, tal. O que é que você precisa para ser essa pessoa? Isso que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, isso é uma metodologia que chama de design sprint. Depois eu posso mandar um link para vocês que foi o que eu fiz quando eu estava na graduação e depois de novo também. Já estou até com vontade de fazer de novo. que é o que se usa para produzir software. Você usa isso para desenhar software e aplicativos e aí você consegue usar isso para desenhar a sua vida também. Então você desenha a sua vida no design sprint. E aí você tenta entender um pouquinho quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, onde você quer chegar. Escreve no papel mesmo, sabe? O papel sempre ajuda. Estou aqui escrevendo também. Escreve isso no papel, desenha se for preciso, desenha ali a mesinha do computador. Mapeia isso tudo. E depois que você entendeu quem você quer ser daqui a cinco anos, dez anos, esse é o prototipo. Você quer ser essa pessoa daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Ok. Quais são as características dessa pessoa? Essa pessoa estudou aonde? Estudou o quê? Essa pessoa aprendeu quais são os skills, as habilidades que ela teve que desenvolver para chegar lá. E aí você tenta ver quais delas você já tem, quais delas você pode melhorar, quais delas você está longe de ter, mas que dá para você ter. É o que é um mestrado? É um mestrado fora do Brasil? É um mestrado no Brasil? É um mestrado acadêmico que a Cecília estava em dúvida? Ou é um mestrado mais prático que a Cecília estava em dúvida? Cecília vai depender de quem é esse prototipo que você quer ser? Quem é essa pessoa que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que trabalha, por exemplo, no IPEA fazendo pesquisas? Ou você quer ser um research fellow no BID, no Banco Mundial? Ou para o governo brasileiro? Então, é um mestrado mais acadêmico? Ou você quer algo um pouco mais prático? Você quer trabalhar, não sei, para o Itaú? Ok, quem é a pessoa que você quer ser? E essa pessoa que você quer ser? Escolhe uma pessoa que hoje é parecida com o que você quer ser. Quais são as habilidades que essa pessoa teve que ter? Qual foi a trajetória que essa pessoa teve que ter? Eu não vim parar em Londres fazendo uma estrada nela assim à toa, sabe? Não foi algo que jogaram na minha frente. Teve um planejamento por detrás de pensar para os meus próximos passos o que seria necessário. Eu não vim para cá pelo prazer de estudar. Eu preferia estar vendo Netflix de verdade, mas não. Estou aqui estudando por quê? Porque a gente precisa aprender econometria. Gosto? Não. Mas está ali no que eu quero fazer depois. E aí, eu já caso um pouco, por exemplo, com o que a Petra falou. Que ela hoje trabalha com marketing, que ela tem habilidade de design, por exemplo, que é uma coisa que super se valoriza. Por exemplo, você vê no BID, a gente trabalhava com... Nas relações internacionais, você precisa de um marketing internacional, uma comunicação bem feita, um design bem feito. Você tem gente com essas habilidades, por exemplo, é algo incrível. Então, assim, será que comunicação internacional pode ser sua área? Casando várias paixões distintas, entendeu? Isso não é uma área trivial. Você tem uma pessoa que trabalha com comunicação internacional, não é nada trivial. Pelo contrário, é uma das coisas mais sensíveis de se fazer, mais complicadas, inclusive, sabe? Então, não sei, você vai fazer, agora vai ter... A Organização dos Estados Americanos, eles me ofereceram trabalho, por exemplo, para trabalhar com comunicação do próximo Summit of the Americas, a Cúpula das Américas. Isso é algo extremamente complicado. E a pessoa que estava contratando me falou, Rafa, eu não quero contratar ninguém de comunicação porque não tem o background de relações internacionais que essa posição precisa. A pessoa me falou, não acho essa pessoa. A última pessoa, eu contratei, me deu trabalho, me deu problema, cometeu erro. Manda o contato da Petra, estou brincando. Então, assim, gente, você vê que as coisas vão se casando, que vão... Agora, é preciso você sentar... Você gosta da parte do marketing mesmo, da comunicação? Escreve ali, marketing, comunicação, que eu gosto. Dentro dessa área, o que você tem ali? Vai escrevendo a exaustão. A exaustão, quais são as coisas que você poderia fazer. E aí você vai casando. E aí quando você vê qual é a persona que você quer ser, aí você tem que ver o que você tem que fazer ainda. Por exemplo, eu, dentro dos meus devaneios do que eu quero fazer mais pra frente, eu pensei em fazer consultoria, trabalhar com consultancy firms, né? McKinsey, Bain, BCD, que eu já estou meio que mudando de ideia. Mas até uns meses atrás, eu estava doido para trabalhar para uma dessas três empresas. Para eu ser essa persona, eu precisava de experiência em consultoria. Eu tenho experiência de cinco anos de vídeo, eu tenho experiência de três anos de Facebook. para eles, eu não tenho experiência que eles precisam que é de consultoria. O que é que eu fiz? Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu trabalho de graça para uma empresa de consultoria aqui no Rio Unido. Pro Bono, que é uma da student-led aqui, das universidades aqui, Oxford, Cambridge, LAC. Agora, eu poderia estar cobrando uma hora, dólar por hora, bastante alto, modestamente falando. Mas não, eu estou trabalhando aqui de graça. Por quê? Porque a persona que eu quero ser para trabalhar como consultoria, eu preciso desenvolver algumas habilidades. então eu estou fazendo um esforço extra, trabalhando, amanhã minha call vai ser seis da manhã, então eu estou trabalhando na hora vaga já para desenvolver essas habilidades necessárias. Então, eu acho que você ter esse foco, às vezes muda completamente, você vai parar em outro lugar. Por exemplo, eu não planejei trabalhar no Facebook, me apareceu, mas eu estava no foco. E essas coisas, você vai adaptando o seu plano na frente. mas se você não tiver um plano, para onde você está indo? Então, assim, não é difícil, sabe, ter um plano. Mas que não seja um plano, eu não estou totalmente convencido desse plano, mas é melhor do que não ter nenhum. Então, eu acho que vale a pena você sentar, um caderno na mão, uma caneta, e são coisas que você consegue fazer hoje, depois dessa call, amanhã de manhã cedinho, mas começa, não deixa de fazer não, porque é muito importante isso. Eu vou ver se eu acho um link, mando para vocês, mas eu acho que isso perpassa porque todo mundo estava falando aqui, é sobre o medo do desemprego, sobre, é, por exemplo, o, o, o Romberg estava falando sobre, é, quando vai, ele gosta mais de ciência política, mas que ele sempre vê que, que tem muita economia relacionada, Romberg, você já está fazendo já um pouquinho do que eu te falei, do que eu estava falando aqui agora, já vendo, no que você quer fazer mais na frente, o que, quais são as habilidades necessárias, um pouco disso, é, é um mito de que, a política e a economia estão separadas, não, pelo contrário, aqui na universidade a gente estuda ambos e com o mesmo, o mesmo afinco, então isso é muito importante. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa dessas provocações iniciais, mas eu acho que essa, essa seria a minha principal mensagem, acho que isso é uma das coisas que eu queria que tivessem me dito na universidade quando eu estava no início, sabe, de que ter um plano é melhor do que não ter nenhum e o plano não precisa ser o mais desenvolvido do mundo, o mais complexo, não o Excel, sabe, eu tenho uns planos aqui no Excel, no caderno, eu escrevo tudo, vivo fazendo o meu devaneio por aquilo que eu quero fazer, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é bom ter um plano, entendeu, então fazem isso, bota no papel, vocês vão ver que a sensação de perdido vai passar, no momento que você colocar isso no papel, a sensação de perdido vai passar, e se você realmente não sabe, nem assim, não tem ideia nenhuma, não é que eu não consigo botar no papel que eu não sei, ué, abre ali no Google quais são as coisas que tem para fazer se você é formado em relações internacionais, vê o que existe e novamente vai para o papel, isso eu queria fazer, isso eu não queria, risco que não dá para fazer, parece besteira o que eu estou falando, gente, não é não, no momento que você botou o papel, você vai se organizando e vai dando certo, então isso é a minha primeira reação aos comentários iniciais de vocês, quanto ao que eu acabei de falar, alguma dúvida, gente, algum comentário antes de eu entrar em outro tema? Então, Rafael, só fazendo um parênteses aqui, uma intervenção, na verdade, de quem também é formado em relações internacionais, e hoje eu vejo o curso aqui que a gente oferece, você tem várias oportunidades de se inserir em projetos, os professores têm projetos de extensão, projetos de pesquisa, enfim, iniciação e tal, e essa é uma maneira também de descobrir o que você não gosta de fazer, que isso também é uma coisa importante, eu fiz um estágio numa época da graduação, numa consultoria de exportação, e trabalhava justamente com marketing, ajudar o cliente a pensar o produto dele, era de alimentos latinos para ser exportado para a Flórida, né? E penso um negócio que eu odiava, eu odiava, foi tão bom fazer aquele estágio, porque eu olhava para as pessoas, era desesperador para mim, pegar duas horas de trânsito em São Paulo, ficar sentada no escritório, indo com reunião de cliente, volta, fica fazendo coisa, e volta, fica, eu falei, gente, eu não quero isso para a minha vida, tanto quando eu comecei a namorar, hoje meu marido, o Tiago conhece, o Tiago, eu falei para ele, viu, a gente está começando a namorar aqui, deixa eu te falar uma coisa, você quer morar em São Paulo? Aí ele falou, não, eu falei, então tá bom, porque tem uma coisa na minha vida que eu sei que eu não quero, é morar em São Paulo, eu moro em qualquer lugar no mundo, Nova York, Roma, qualquer lugar, mas São Paulo eu não quero, e aí ele, não, tudo bem, então assim, isso foi uma experiência do que eu não queria fazer e do que eu não queria, e o lugar que eu não queria morar também, né? Isso é muito importante, você sabe que eu fiz o estágio no Consulado Alemão, é o meu primeiro, segundo semestre, segundo semestre, alguma coisa assim, e eu decidi que eu não queria ser diplomata, assim, risquei da lista completamente, não gostei, decidi, três meses atrás, comecei meu, eu estou fazendo trabalho agora para consultoria part-time que eu estou fazendo, e decidi que o meu sonho não é trabalhar para uma 15, se eu não tiver outro emprego e a máquina me contratar, eu vou para uma 15, mas, não é que eu não estou morrendo de amores, mas não, assim, na verdade, nem estou estudando para entrevista, para ser bem honesto, porque não deu muito certo, mas, mas muito legal, tentem isso, gente, façam o que for, e outra coisa também, agora com a pandemia especialmente, eu sei que vocês falaram, dificulta e tal, mas, gente, tenta usar também a pandemia um pouquinho como oportunidade, Petra Mulher, você sabe, você faz design, as organizações internacionais botam tanto dinheiro em design, mas tanto dinheiro em design, vai atrás aí, vai procurando nas internet, o que tem de edital aberto, de contratação aberta, manda uma mensagem de LinkedIn para alguém com seu portfólio também, tipo, tem muita coisa super interessante, Maria Mulher, aí tudo de cadeia global de valor, agora na pandemia também, que está tudo online, não sei, persegue o povo no LinkedIn aí, manda 100 mensagens, uma pessoa vai te responder, acho que a gente tem que se confiar um pouquinho mais também, quando a gente está na universidade, porque as habilidades a gente tem, o Bid me contratou quando eu estava na universidade, tinha 22 anos, e assim, eu não achava que ninguém ia me contratar não, mas me contrataram, alguma coisa eu sabia oferecer, não se duvide não, gente, você não se duvide. Rafa, cortou, mas é para a Lara e a Petra querem fazer, vai Lara. dá para me ouvir, que não sei, minha internet é muito instável, boa noite, Rafael, eu não, desculpa, professora, eu não tenho muito interesse em economia, nem em comércio, mas eu fiquei interessada, quando você mencionou nesse estágio, no consulado, como é que foi isso, para você puder contar como foi esse processo. Ok, a Petra, você quer fazer logo a pergunta, porque eu tento botar as duas coisas em só. Não, eu só ia fazer um comentário, você falou que realmente a pandemia, me fez descobrir muita coisa também, trancada dentro de casa, a gente desperta curiosidade, ainda mais eu que estou há dois anos trancada, mas enfim, não vem ao caso. Outro dia, Rafael, eu mandei os alunos a fazer stand-up no Caribece, eles acharam que era assistir stand-up no Netflix, eu falei, pelo amor de Deus, pegue uma prancha, meu filho, e faz assim. Mas eu descobri muito essa questão do trabalho voluntário, só que eu já era cadastrada na UN Volunteer, mas sabe aquele cadastro que fica lá jogado? Você se cadastra nas coisas e você deixa, porque só chegando em meio para você, pronto, era assim eu com os voluntários da ONU. Mas eu agora na pandemia, realmente essa questão de tipo de contato internacional, o que eu mais ganhei foi através de trabalho voluntário que eu fiz, não tanto só da agência que eu trabalho, mas do próprio eu me cadastrar às vezes nesses portais, também portal de frila, abriu muita oportunidade para mim nesse sentido, de me conectar com pessoas, entrar em grupos de Facebook também da área. Então, eu acho que essas coisas, elas contam muito. Quando você falou, eu fiquei pensando nessa questão da ONU, que eles têm esse site lá disponível, mas a gente está procurando uma oportunidade, porque caramba, até que eu vou achar uma oportunidade? Está lá, o site cheio de vagas, cheio de oportunidades, às vezes. Foi assim que eu fui trabalhar no vídeo. Foi o contrário. Oi? Foi assim que eu fui parar no vídeo. Pois é, às vezes não necessariamente, tipo, você recebendo algo, mas pela experiência que você ganha, às vezes vale muito mais do que o dinheiro que você vai receber. Obrigado, Petra. Lara, você perguntou, acabei não escrevendo, mas você perguntou sobre consulado. Eu tinha, por um acaso, eu fazia parte do Rotary, Rotaract, Interact, essas coisas tudo, minha vida toda, e acabou que o filho da consul fazia parte também do Rotary. E acabei que eu descobri que a mãe dele, vi a mãe dele lá, e eu cheguei para ela e falei, você me dá o estágio, eu trabalho de graça, se você quiser. Aí ela, não, ok. Vi de novo, oi, tudo bom, e aí, aquele estágio e tal, vai dar certo? Não. Aí vi de novo, e aí, aquele estágio e tal? Não. Aí na quinta vez, ela disse, me manda o seu currículo. Aí ela falou, tá, olha, não tem dinheiro para te pagar, não, mas se você quiser, você vem trabalhar aqui um mês. Aí, aí eu fui para Salvador e fiz o estágio para eu no mês. Mas é assim, gente, tem que insistir, ninguém vai te dar na mão, não. E assim, uma das coisas que eu adoro é LinkedIn, vai para o LinkedIn, gente, perturba a vida do povo todo, mas o máximo que vocês vão conseguir, a pior coisa que pode acontecer de vocês é de ou te bloquearem, ou não te responder, mas, não mais, isso não vale nada. Ok, gente, então, o Regis perguntou só por que é repulsa com a diplomacia, a gente acha que a diplomacia é um trabalho incrível, vários amigos diplomatas, na verdade, quando você trabalha para o vídeo, você é diplomata também, na verdade, eu tinha visto diplomático também, não tem repulsa nenhuma por diplomacia. Eu só realmente decidi que eu não queria entrar para a carreira diplomática brasileira, para o Itamaraty, porque, enfim, boa parte do trabalho é burocracia, como eu pude ver no consulado, muitas vezes você realmente não tem a decisão, você tem que seguir orientações que vêm de cima, a hierarquia é muito grande, e você não escolhe onde você vai morar, acabam te mandando para outras coisas, eu percebi que não era um match, nada mais, mas, assim, acho incrível, se alguém aqui quiser ir para o Itamaraty, super recomendo, meus amigos que trabalham lá adoram, eu só realmente percebi há tempo que não era o que eu queria, só isso. Mas, então, gente, a gente, acho que a conversa foi boa, eu queria só para a gente não perder o foco do que a gente, não deixar de falar do que a gente realmente tinha colocado ali no convite, sobre BID, Connect Americas especificamente, eu queria dedicar uns minutinhos de falar sobre isso bem rapidamente, eu, no BID, eu trabalhava para o setor de integração e comércio, que é um setor responsável por apoiar governos em toda a América Latina e o Caribe, na promoção de exportação e atração de investimentos, então, o BID é um banco público, é um banco, então, a gente dava empréstimo para que os países pudessem desenvolver através de comércio e investimento, no caso do meu setor, o BID faz educação, o BID faz projeto de gênero, diversidade, faz projeto de infraestrutura, faz projeto de sustentabilidade, faz de tudo, no meu setor era investimento e comércio, era uma área que eu gostava, foi a área que eu apliquei para o estágio, foi a área que eu consegui entrar. Dentro dessa área de investimento e comércio, e aqui um parêntese para dizer, ok, Rafael, não gosto de comércio, não gosto de economia, odeio a LIA, acho difícil alguém dizer isso, mas vale o que alguém disse, gosto mesmo é de educação, gosto de refugiados, ok, no BID tem uma área de refugiados, no BID tem uma área de educação, no BID tem uma área de tudo que você está imaginando, na sua cabeça agora tem. BID contato a sociólogo, filósofo, e filósofa e socióloga, e gente de medicina, e gente de tudo quanto era possível. Então, assim, vai atrás, porque tem muita coisa interessante por lá. Fora que no próprio site do banco, você tem vários estudos, relatórios, reports, que são super interessantes de consumir, de ler, vários webinars, várias capacitações, workshops, hoje mesmo tinha um sobre ferramentas digitais para atração de investimento, por exemplo, teve um feito pelo BID, eu compartilhei no LinkedIn, inclusive, gratuito, você se cadastra lá, tem vários cursos também, com certificado no final, tem muita coisa, gente, tem muita, muita coisa, e todas as organizações têm, todas elas, empresas privadas também têm coisas semelhantes, vão atrás, a internet está aí para isso, gente, aproveita. No meu setor de integração e comércio, então, nossas principais prioridades eram, por um, vender empréstimo para desenvolvimento de estrutura, de atração de investimento e de comércio. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer, uma rodovia que conecta dois países, rodovia que conecta dois países, que é o que a gente chama de hard infrastructure, de hard development, né? E aí tem o soft, o que é o soft? O soft é você fazer software de, por exemplo, janela única de investimento, que é isso, o Cisco Max, o portal único, isso é o que se chama de janela única, o BID financiava essas janelas, as várias janelas da América Latina, como o Cisco Max da América Latina, vários deles foram financiados pelo BID, e o BID, quando empresta o dinheiro... Semana passada, Rafa, semana passada, os alunos da nossa empresa Júnior deram, semana passada, né, gente, o treinamento, deram o treinamento para eles aprenderem a mexer no Cisco Max, e no Map, Map, Mac e Map. Você sabe que o projeto que deu, que gerou a janela única, o novo portal único, foi um projeto que eu trabalhei, inclusive, que foi um projeto de mapeamento de processo de comércio exterior, sempre eu trabalhei na etapa Paraguai, Uruguai e Chile, não trabalhei na etapa Brasil, mas a metodologia que gerou essa plataforma foi a metodologia que eu... eu era o project manager para o Uruguai e Paraguai e Chile, então só um parênteses rapidinho aqui. Mas é super legal, e novamente, inclusive, a metodologia daquela coisa super complexa ali, é post-it, papel na parede, e caneta, é isso, e um monte de gente na sala. Então, se eu não estava falando do papel mais cedo, no Rio não, gente, papel até, assim, é uma grande tecnologia, tá? Enfim, mas, então a gente fazia essa parte de empréstimos no BID, mas a gente também fazia, por exemplo, diálogo empresarial das Américas, então você trazia os principais CEOs da América Latina e do Caribe para poder conversar, de debater políticas públicas que possam melhorar o investimento de comércio na América Latina e depois levar as propostas do survento, coisas que eu trabalhei também. Eu trabalhei com um pouco de operações, com essa parte de empréstimos, eu trabalhei com um pouco de ABD, com essa parte de diálogo empresarial, e o meu principal projeto, foi pelo que eu fui contratado, é Connect Americas. É Connect Americas. Connect Americas é um site, uma plataforma digital, desenhada em formato de rede social, que foi criada para apoiar a internacionalização de micro, pequeno e média empresas. E aí, uma coisa bem importante, as pessoas sempre se perguntam, por que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está fazendo algo para a internacionalização de micro, pequeno e média empresas. E aqui é uma das coisas que eu sou apaixonado, que é esse tema de por que a micro, pequeno e média empresas. Antes de eu falar o por que o BID decidiu fazer isso, eu queria só contar para vocês, por exemplo, que vários economistas, economistas, inclusive economistas do próprio BID, economistas chefes que entendem a importância de Connect Americas, de pequenas e médias empresas, eles vão sempre te dizer assim, se o Brasil quiser aumentar a balança comercial dele, o Brasil tem que apostar nas grandes, porque é o grande exportador que vai dar um saldo bem grande, é quem vai botar dinheiro na exportação, é quem vai gerar dinheiro na exportação. Mas não necessariamente o benefício social de só o grande exportar, ele é tão benéfico. Então, assim, a gente sabe que para você crescer o nosso saldo de exportação, você tem que incentivar o grande a exportar. Mas é muito estratégico você apoiar o pequeno, o micro, pequeno e média empresa a exportar. E por que é importante? Eu tenho aqui uns dados para vocês. A pequena e média empresa que exporta, esses são dados do BID com a OCDE, tá, gente? A pequena e média empresa que exporta, ela tem 42% de salários mais altos para os seus empregados. 42% de salários mais altos para os seus empregados. A pequena e média que exporta, ela geralmente apresenta 55% mais vendas. Ela tem 54% mais produtividade. Eu lembro na aula de globalização da Elia, a Elia falava do spillover effect, que é um dos efeitos de você ter, por exemplo, multinacionais vindo para o país, que as práticas de certas empresas, de standards mais altos internacionais, acabam passando para as empresas locais. Isso é uma das coisas que justifica esses números que a gente tem aqui. E as pequenas e médias que exportam, elas estão menos suscetíveis a choques internos, né? E elas têm 246% mais empregos. Geralmente, elas apresentam um crescimento de 246% mais empregos. Então, é muito benéfico para o país ter pequenas e médias que exportam. Porque 99% de todas as empresas da América Latina e do Caribe são micro e pequenas e médias. Então, se a gente consegue aumentar o número de micro, pequenas e médias que exportam, a gente está apoiando a população em geral. 67% de todos os trabalhadores da América Latina e do Caribe, formais, trabalham, na verdade, para micro, pequeno e média. No momento que a gente pega um setor que emprega tanta gente, e a gente apoia esse setor. Ah, como acabei de falar, pagar 42% de salário mais alto, ter 54% de mais produtividade, ter 55% de mais venda, o que a gente está fazendo é apoiando a sociedade no geral. Apoiando a melhorar a vida das pessoas, que é o que a gente acaba fazendo com o Conecte Américas. E por que de você falar de mulheres Conecte Américas, por exemplo, que era uma coisa que a gente fazia bem? Mulheres Conecte Américas, porque a gente tem também evidências do BID, eu agora não tenho os números aqui à mão, de que a mulher, geralmente, a mulher empreendedora, a mulher que emprega, por exemplo, ela é a que mais investe em educação da família, ela é a que mais investe em comparação com o homem, ela é a que mais investe, por exemplo, na casa, ela é a que mais investe na qualidade de vida da família, ela é a que mais investe realmente nas pessoas, nos recursos humanos da família. E isso é muito, no capital humano da família, isso é muito importante no momento em que você trabalha, na mulher empreendedora, na mulher exportadora. Não é somente por uma questão de ética, não, eu quero que mais mulheres, não é só isso, tem um argumento econômico que a gente traz. O retorno na economia e nas pessoas é maior quando você investe na mulher, especialmente na mulher empreendedora. Então, por isso, o BID traz Conecte Américas e traz Conecte Américas como uma grande oportunidade para a região. Não é algo que a gente faz por moralismo somente, ou por querer PR, marketing ali, não. É realmente algo necessário para a região. Você vê na América Latina, em torno de 15% das micro pequenas exportam. Se você... Não, perdão. Das exportadoras, 15% são micro pequenas. Quando você vai para outras regiões, como a Europa, a Ásia, esse valor supera bastante, vai para 40%, 50% até mais. Então, é por isso o BID cria Conecte Américas. E o que é a Conecte Américas? É uma plataforma que apoia o pequeno, o médio. O micro pequeno e o médio. Exato, a Elia falou por esse motivo também, que a mulher recebia a vossa família. Exato. Isso é dado... São estudos, realmente, que a gente podia publicar. Então, como eu dizia, o que Conecte Américas faz? A gente fez vários estudos para tentar identificar quais são as grandes barreiras ao comércio exterior para pequeno e médio na América Latina. E não é uma nem duas, são centenas. Mas a gente consegue agrupá-las em três grupos. Hoje, a pequeno e médio que quer exportar, e aí tem uma oportunidade para vocês, tá, gente? Mas a micro pequeno e médio que quer exportar, ela esbarra em três grandes grupos de barreira. Uma delas é a barreira de informação. Elas não sabem. Elas não sabem por onde começar. Elas não sabem o que é um portal único. Elas não sabem o que ela precisa fazer para regulamentar o produto, se precisa ou for. Elas não sabem se tem que mudar a embalagem. A dona Petra aí gosta de marca de embalagem para o comércio exterior. Grande problema. As empresas não têm quem sabe ajudá-las com ajustar o seu package, a sua embalagem para o comércio exterior. Problema gigantesco das empresas brasileiras. Isso é a falta de informação. Por outro lado, falta cliente. Falta contato mesmo. Falta o comprador. E pelo terceiro lado ali, falta financiamento. Falta dinheiro. Falta empréstimo. Falta crédito. Quer ser um pouco mais cabeludo. Já nas outras duas ali, a gente consegue dar uma ajuda. Então, o que o BID faz? Lança uma plataforma que reúne ferramentas para apoiar a superar essas três barreiras. E aí, Connecting Americas tem... Eu não vou mostrar a plataforma aqui, gente, porque a gente consegue... Eu posso mandar um vídeo aqui no link e vocês veem depois. O vídeo hoje em dia explica bem melhor que a pessoa. Então, assim, esses vídeos são legais. Vocês vão conseguir ver, se cadastra no site, se necessário for. Eu queria só dar essa explicação por de trás um pouco. Mas, na plataforma, você tem, por exemplo, ferramenta que te ajuda a encontrar na parte de informação, capacitação. Então, você tem a Academia Connecting Americas, você tem webinars, toda semana tem webinars, você tem conteúdos de artigo, vídeo, multimídia, que apoia a pequena e a média, podcast. Agora, eu estou no podcast, inclusive. Então, assim, ajuda a empresa a ter nas mãos as ferramentas que precisa para poder, em termos de informação, exportar. E aí, entra uma grande oportunidade para vocês. Vocês estão num estado que tem poucas empresas exportando, se comparado a outras. O Brasil já é um país que está bem atrás. A Paraíba está um pouco mais complexa. Geralmente, quando a gente fala de exportação de micro, pequeno e média, fala-se muito em São Paulo, Paraná, às vezes Rio, mas o Nordeste sempre é um pouco mais complicado. Então, vocês estão aí, não sei, que tal montar uma... Na empresa Júnior, vocês apoiarem pequenas e médias que estão aí a exportar, por exemplo, trazerem essas informações necessárias, sabe? Então, assim, uma das grandes barreiras, como eu falava, é o package, a embalagem. Porque não apoia a consultoria de embalagem, por exemplo, juntabilidade da Petra, com a Maria, que entende bastante de cadeias globais de valor, para pesquisar exatamente o que precisa para cada mercado, e fazer propostas para as empresas que estão aí, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que a Connect Americas hoje apoia, apoia, mas tem um limite. A gente também não consegue fazer algo tão personalizado. Para vocês, estudantes de relações internacionais, é o que as empresas Júnior fazem. Eu imagino que eles já devem estar fazendo algo nesse tipo. Mas eu acho que a oportunidade é bem grande. Nos meus tempos de UEPB, pelo menos, eu via que fazia isso, mas dentro da Connect Americas, eu vejo que o buraco é um pouco mais embaixo, e que, pelo menos do que eu entendia que a empresa fazia naquele tempo, poderia ir mais a fundo. Então, dá uma olhada no que a Connect Americas tem lá, porque talvez abra oportunidade para a empresa Júnior. Quanto a contatos, a Connect Americas tem compradores internacionais. Aí tem uma parte ali de cadeias globais de valor, que é o que a gente chama de anúncios de compra. Você tem um comprador buscando ativamente fornecedor. Então, ali também tem uma grande oportunidade para vocês conectarem empresas com essas necessidades de providoria. E, por último, a parte de financiamento, que é uma das grandes barreiras. O reitor da minha universidade agora, da London School of Economics, é o ex-ministro de Finanças do Chile, o Andrés Bailarco. E a gente teve um painel com ele tem duas semanas. E eu tive a oportunidade de perguntar isso para ele, para ele e para esse presidente do Banco Central da Argentina, que também é nossa professora. E eu perguntei para os dois, ok, crédito para exportação na América Latina é muito complicado. A gente está aqui falando de crédito, crédito, crédito. O que é que dá para fazer, efetivamente? Então, assim, eles falam, realmente é muito difícil. O que tem que fazer para as empresas é que elas possam mostrar que elas são confiáveis. E isso é onde as nossas empresas pecam. Elas têm um recorde muito ruim. Elas não têm um recorde tão bem construído. Uma pequena e média que acabou de começar, não tem um histórico de crédito amplo para conseguir crédito no mercado. Então, isso é uma das grandes barreiras. Isso é uma das coisas que eles me disseram recentemente. Então, não sei... Essa já é uma barreira que eu tenho um pouco de dificuldade de resolver, porque aparentemente ninguém sabe resolver essa barreira. Mas fica aí na Conecte Américas que os bancos oferecem e está lá no site também. Então, eu não queria abrir aqui o site e mostrar para vocês. Eu pensei em fazer isso, mas eu acho que a gente... Foi muito melhor ter dedicado um pouquinho mais de tempo em conversar sobre as angústias de todos nós do que eu mostrar o site, efetivamente. Isso eu posso mandar um vídeo que explica bastante bem. Um vídeo de cinco, dez minutos. Mas um pouco essas são as grandes coisas que a Conecte Américas trabalha. Quando eu saí do BID no meio do ano, em julho, no Brasil, quando eu entrei a Conecte Américas tinha 200 empresas brasileiras. Quando eu saí, eu deixei com 10 mil. Esse foi o meu mandato. Eu era responsável pelo Brasil no final já. Então, hoje eu acho que eu devo ter chegado a 11, 12 mil, talvez. Se o trabalho continuou. E a gente foi bem reconhecido pelo trabalho que a gente fez, especialmente no Brasil. A gente assinou memorando de entendimento com o Sebrae, com a Apex Brasil. Mesmo com mudança de governo, a gente trabalhou com o pessoal técnico dos governos Temer, Bolsonaro, inclusive. Com a política superlegal, trabalhando com os ministérios. A gente conseguiu, de fato, como organização internacional, manter uma boa relação com os governos que vieram. E para fazer o necessário. A gente empurrou bastante a agenda que o BID queria, que a gente achava que seria a agenda necessária. Uma das coisas que eu queria falar só sobre isso, antes de bater a bola, porque eu acho que o nosso tempo é ali, é a TV, tá já aí. Ok. Uma das coisas que eu, por exemplo, no BID queria muito trabalhar ano passado, esse ano, era a parte de desenvolvimento sustentável, era a parte de bioeconomia da Amazônia. Eu sou apaixonado por esse tema, acho que a Amazônia pode ser o futuro vale do silício biotecnológico do mundo, preservando a floresta, exportando coisas que o mundo ainda hoje não conhece. E eu queria entender mais sobre isso, queria trabalhar sobre isso, a gente tinha dinheiro para trabalhar com isso, não tinha projeto bem feito, na Amazônia não existe projeto bem feito, os projetos não são, desculpa, não quero generalizar, na Amazônia existem poucos projetos bem feitos que realmente consigam aportar recursos, sabe? Então, eu queria muito trabalhar com esse tema. E acho que não é novidade para ninguém que o governo Bolsonaro não necessariamente se alinha a essa pauta, né? Então, vocês imaginam que era uma dificuldade eu trabalhar isso com o governo brasileiro, né? E eu queria trabalhar isso e o BID queria trabalhar isso, eu propus isso para o meu chefe e o meu chefe falou, olha, se você começar o governo, faz, agora, não sei, assim, boa sorte, passa aí umas semaninhas dedicadas a isso e me avisa se eles toparem. E depois de ter trabalhado com eles com tanta coisa antes, já trabalhei vários, né? Já cinco anos trabalhando com o Brasil, mas acho que eu fiz tanto contato no governo, tanta amizade, na verdade, no governo, gente que estava antes, que entrou depois, que o pessoal confiava bastante em mim já, sabe? Então, eu tinha abertura para propor, pelo menos. Eu propus, não vou dizer nomes, óbvio, mas eu propus e trabalhei com a Amazônia, fiz todo um planejamento, fiz um gante com os meses que a gente ia trabalhar, a proposta exatamente, os subsetores que a gente ia trabalhar, as lixas de produtos que a gente trabalha na Amazônia, quais são os potenciais parceiros, fiz um planejamento assim, incrível para eles. Ouviram uma hora de apresentação, 40 anos de apresentação, Rafa, sabe que eu te adoro, está tudo lindo, maravilhoso, mas a gente não pode trabalhar com isso. Foi aí que veio a proposta, vamos trabalhar máquina? E eu falei, não, peraí. eu estudei que no momento de crise você não trabalha com máquina não. Não, mas é para com máquina, com pessoal de maquinária, não, assim, ok, vocês trabalham com máquina, vocês quiserem, eu não vou trazer isso para o meu chefe não, assim, realmente não concordo, me desculpe. E aí eu tentei, fui ali, com um pouquinho de carinho, voltando ao tempo da Amazônia, o tempo da Amazônia estava morto já. E aí, assim, usei uns métodos que eu imaginei que dariam certo, acabou dando certo, eles toparam trabalhar com a Amazônia, e assim, isso foi, para mim, uma grande vitória pessoal, sabe? Eu consegui trazer o governo Bolsonaro para colocar 30 pessoas para trabalhar num projeto de bioeconomia da Amazônia para, para, basicamente, promover que a floresta fique de pé, que a gente não explore mineral e madeira e que a gente fale sobre fármacos que a gente fale sobre extratos, óleos, isso realmente foi legal, a gente fez o Business Connection Brasil-Amazônia, a gente, a gente, e eu descobri, era o que eu realmente, mais que eu conheço foi o que eu aprendi, além de ajudar o pessoal da Amazônia, fui de aprender sobre a Amazônia, e é algo incrível, gente, uma das coisas que eu descobri, por exemplo, é por isso que a gente precisa de gente de relações internacionais, lá, na floresta, trabalhando com o povo de lá, se tiver alguém aí da região norte, pelo amor de Deus, tem tanta oportunidade lá, uma das coisas que eu vi, eu tive vários parceiros locais, um deles foi o Centro de Biotecnologia da Amazônia, por exemplo, incrível o que eles fazem, o trabalho que eles fazem é incrível, uma das coisas, eu estava falando com o cara, e assim, o diretor, esqueci o nome dele, mas ele me diz, Rafa, a gente está trabalhando com a cooperativa de índios, lá do interior do Amazonas, e esse aqui é o produto deles, ele me mostrou no Guaraná, eles achavam que eles tinham chegado no topo do mundo, porque eles vendiam o Guaraná para a Ambev, poxa, imagina, os índios vendendo o Guaraná para a Ambev, né gente, assim, a cooperativa lá do interior, eles vendiam o quilo do Guaraná, se eu não me engano, era algo tipo 20 reais o quilo, era 10 reais o quilo, e eles estavam felizes, o Centro de Biotecnologia da Amazônia chegou para eles, apoiou para que eles conseguissem a certificação orgânica, fez uma embalagem em inglês, bonitinha, orientou ali, fez o marketing, eles começaram a vender isso por 100 reais o quilo, já deu uma melhorada, eles começaram a exportar, aí eles encapsularam o Guaraná e fizeram termogênico para exportação, produto funcional, embalagem em inglês, certificado orgânico, não sei o que, eles começaram a vender por 500 reais o quilo, então, assim, o processo de você encapsular o Guaraná é algo super, simples, eles estão fazendo lá no interior, o que faltou foi realmente alguém chegar para eles, assim, falar, gente, vocês sabiam que vocês podiam vender isso aqui lá fora por muito mais dinheiro? Vocês sabiam para fazer isso? É só ter que fazer isso aqui? Então, assim, gente, vocês, quem realmente gostar desses temas, agregar valor exato, assim, cara, tem muita oportunidade para trabalhar, estou dando exemplo da Amazônia, eu acho que essa foi uma discussão que perpassou, né, o nosso curso, a gente falou bastante sobre isso, né, acho que as primeiras aulas, os alunos, eles tinham que abrir a balança comercial dos países da América Latina, então, cada grupo ficou com o país, eu poderia aqui, né, pedir para cada aluno falar um pouco, e ver quais são os top 10, né, não lembro agora se é os top 10, os top 5, vocês lembram dessa atividade, gente? o pessoal do noturno, tá, esse aí um, mas o pessoal de esse aí dois fez esse ano passado, vocês estão lembrados, e aí a gente, por mais que você saiba que a gente só exporta agro, você ainda fica impressionado, né, de ver agro e mineral, né, ali, enfim, cobre e tal, mas eu, dependendo do país, né, e aí, enfim, a discussão de todo o curso, falamos um pouco sobre isso, né, discutimos criticamente é o nosso papel aqui um pouco, mas os alunos, eles falavam dessa questão de como agregar valor, né, no produto brasileiro, porque a gente exporta café para depois importar o café processado, né, então aquela discussão, e eu acho que o que você está falando aí é super interessante, né, para a gente pensar desenvolvimento, pensar comércio, e, enfim, só queria falar isso, né, porque eu acho que os alunos... Eu vou no mercado aqui e os cafés, assim, a quantidade de café italiano que tem é incrível, café italiano, gente, assim, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das coisas que, para eu comprar tapioca brasileira, eu tinha que ir no Amazon e pegar uma loja brasileira que vendia na Amazon, e aí vinha um pacote em português, o pacote que a gente acha no Brasil era especial, caríssimo, mas se eu fosse no supermercado da esquina, tinha tapioca, porque já tem tapioca nos Estados Unidos, todo mundo agora na moda de tapioca, fazendo pudim de tapioca, fazendo tudo de tapioca, não tinha uma marca brasileira, uma, uma não tinha, e, assim, é triste, é muito triste, é, isso é um exemplo muito simples, né, que é algo do nosso cotidiano aí, então, os americanos agora estão entrando com marcas americanas e há o que a gente domina, e digo, o deles não era, o que eles vendem não é tão bom, e a tapioca veio do Brasil, mas, assim, botar num saco com a embalagem em inglês, sabe, exportar, a gente não consegue fazer, o que a gente não consegue fazer? Então, assim, falta, falta o quê? Falta a gente que saiba fazer o pacote, falta a gente que saiba encontrar cliente, prospectar o cliente, fazer o plano de exportação, fazer a parte burocrática da exportação, falta tudo isso, e, ao mesmo tempo, todos vocês aqui, não todos vocês, vários de vocês aqui me disseram que estão preocupados de não ter emprego com a internet trabalhar, e vocês estudam relações internacionais, vocês estão estudando com a professoreia, com o mestre e a economia. Então, como a gente encontra essas duas coisas? Eu acho que esse é o nosso desafio, porque se, não é possível que no estado da tapioca a gente ter, aqui, 42 pessoas agora interessadas em relações internacionais, algumas delas interessadas em comércio, preocupadas em não terem trabalho, e, ao mesmo tempo, a gente não conseguir avançar no que a gente sabe fazer melhor, é muito triste. Então, eu acho que a gente precisa unir a nossa academia no Brasil com o mercado, com a parte prática, com as nossas pequenas e médias empresas, com as empresas maiorezinhas que a gente tem também, mas eu acho que, infelizmente, se desconectou muito na academia e mercado, principalmente na universidade pública, mas eu acho que a gente tem a chance de conectar de novo, ou de conectar se ela nunca foi, assumindo que nunca foi conectada. Eu acho que dá para fazer essas pontes, sabe? Eu acho que a disrupção, essa tecnologia pode nos ajudar a fazer isso, mas, enfim, isso foi algo interessante que eu vi no caso da Amazônia e que a gente vê bastante, na verdade, sabe? Uma outra coisa que eu queria contar para vocês aqui, os argentinos fazem muitas piadas dele mesmo que todo mundo argentino é psicólogo, mesmo quem não tem um diploma de psicólogo. O povo argentino tem uma paixão por psicologia. e eles começaram na pandemia que se normalizou com as consultas online e a Argentina começou a exportar serviços de psicologia bastante através de plataformas digitais. E uma das coisas que, por exemplo, eu faço aqui no Reino Unido é que eu contrato um nutricionista barra personal trainer no Brasil, porque eu pago com a libra ou com o dólar, fica muito barato praticamente, para que me mande a dieta ter um plano de treinamento. Sai mais barato do que eu pegar um plano de aplicativo, por exemplo, sabe? Realmente acaba saindo bem barato. Mas, por exemplo, quando eu falo para os meus amigos e mostro o trabalho que o nutricionista faz, que é super bem feito mesmo, o pessoal fica impressionado, eu posso contratar ele, mas ele não fala inglês. Assim, pode, eu posso passar o contrato, mas ele não fala, vai precisar alguém traduzir ali, sabe? Então, assim, eu acho que tem muita coisa inexplorada que a gente pode fazer para agregar valor de serviços, de cadeias globais. Eu acho que a Connect Americas pode ajudar bastante com os recursos que a gente tem lá, mas eu acho que a gente tem nas universidades hoje a oportunidade nos cursos de relações internacionais, que são muitos que a gente tem por aí, de realmente redirecionar os nossos esforços também para conseguir agregar valor ao comércio. Eu não sei se eu estou falando algo que faz sentido, mas se vocês tiverem algum pensamento a respeito, a gente pode conversar um pouquinho. Rafa, uma outra coisa, que eu esses dias me reuni com o pessoal da Júnior também, e aqui, para além do comércio, que é o tema que é a pauta hoje, mas eu acho que entra um pouco nessa discussão, é a gente, é o profissional, porque assim, enfim, desde quando eu era aluna, e eu acho que hoje já está melhor, mas ao mesmo assim, é até por conta também da automação de algumas vagas, a gente tem que se descobrir profissionalmente, tem que saber vender o nosso peixe profissionalmente, e uma das áreas que eu acredito que tem um potencial enorme para a gente trabalhar é a questão da inovação e da prospecção de inovações, né, então, eu conversava com o pessoal da Júnior sobre uma ideia, um projeto que eu estou tendo, que a academia faz bem de pensar, né, inovações, ou até de encontrar inovações, e você tem o setor privado que sabe que precisa inovar, que não quer pagar muitas vezes o preço da inovação, então, eles querem a inovação meio que pronta, já viável, né, aquele modelo viável para ser comercializado, já, tal, e a melhor coisa para quem já viajou para fora, eu sempre brinco, né, bom, o que hoje é tendência nos Estados Unidos vai ser tendência aqui no Brasil daqui a 10 anos, então, por que não importar essa tendência, né, e, gente, até o negócio brasileiro, eu lembro que quando eu fiz intercâmbio em 2008, era tendência no Brasil, nos Estados Unidos, o self-service de açaí, que é um produto brasileiro, e lá era tendência, isso foi virar tendência aqui em João Pessoa, sei lá, 5 anos atrás, entendeu, 10 anos depois, né, que é o self-service de açaí que a gente tem aqui, só que lógico, né, que aqui o Brasil é muito melhor, né, tem açaí, tem aquele outro cupuaçu, tem aquele pitai, enfim, aqui o negócio, o povo não brinca serviço, né, mas assim, então, o profissional, eu falo para os alunos, a falar inglês e ler inglês abre muita porta, então isso é algo que desde o primeiro ano, eu falo para os alunos, gente, investe no inglês, né, porque o inglês, ele vai ser a plataforma para vocês acessarem a vida profissional e a vida acadêmica, né, os artigos e os textos em inglês e tal, e, mas o que a gente pode fazer isso, muito curso, ainda nem sabe direito, né, talvez, o que vocês vão fazer profissionalmente, em prospecção de mercados, em comércio, é tentar, tá, a gente aprendeu tudo isso, mas e daqui para frente, como que eu vou poder transformar, né, a realidade que a gente vê no nosso país, na nossa localidade e alguma coisa do tipo. E, bom, acho que você já falou bastante coisa, é bem interessante, é, não sei, queria ver se alguém falava alguma coisa, a Tainan hoje nem falou nada, mas ele estava me falando de manhã, que começou também num estágio, fazer algumas coisas, enfim, fala aí, gente. Fala aí, a gente fala aí demais, deixa eu ir docei, a gente fala aí, por favor. Tainan, rapaz, que vergonha de que eu? só liga o microfone, então, se não quiser ligar a câmera. Ux, não, eu estava falando que hoje de manhã você estava falando que você está fazendo um trabalho de... Ah, sim, de estudo. Exato, é que eu comecei a estagiar e aí no meu estágio é na Federação das Indústrias e aí é justamente nessa área que a gente tem estudado na disciplina, na verdade, assim, basicamente o que a gente estudou no primeiro momento da disciplina é o que eu tenho colocado em prática já no estágio, que é a balança comercial. E aí, não só montar toda a balança comercial da Paraíba, mas também analisar, né, que é a parte mais difícil porque eles lançam matérias todo mês e aí eles querem saber, tipo, ah, nesse mês a balança comercial cresceu, o saldo da balança comercial cresceu 20% e aí tem que dizer quais foram os produtos que tiveram destaque, o porquê disso, então, é bem complexo, assim, é um trabalho bem investigativo que a gente tem que fazer lá. Legal. As federações, geralmente, são ótimos lugares também. A gente trabalhava, trabalhei muito com as federações de todo o Brasil, na verdade, mas federação, CNI, alguns dos órgãos que, assim, quem estiver muito interessado em comércio e vale muito a pena sempre prestar atenção são as federações, a Confederação Nacional da Indústria, tem área de internacionalização, o curso trabalhou muito com eles, a Apex Brasil, gente, eu, pelo menos, quando eu estava no curso, eu não ouvia muito no curso sobre a Apex Brasil, mas, ao trabalhar na área, é muito importante prestar atenção que a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, a Apex tem muita coisa, a Apex tem, é uma carreira muito boa de se trabalhar, é uma grande escola, tanto a Apex como o CNI, são entidades incríveis, eu realmente recomendo vocês, não sei se foi lá, a última vez que eu chequei o site da Apex não estava tão bom, mas sigam as redes sociais deles, busquem estágio na Apex, eles têm escritório no Nordeste, também tem escritório em Recife, mas a escritório central deles é em Brasília, eles têm escritórios para todo mundo, a Apex é uma grande entidade, é uma entidade de gente muito séria, é uma entidade de gente muito capaz, é uma entidade de gente muito tecnicamente capacitada, de verdade, às vezes o comando deles, dependendo do presidente, não tem um comando muito bom, mas o corpo técnico da Apex Brasil é incrível, eles têm relatórios de comércio incríveis também, prestem atenção na Apex porque foi uma das coisas que eu vim descobrir melhor quando eu fui trabalhar no BID, e assim, é um dos grandes parceiros que a gente tinha na Apex Brasil, então Apex, CNI, Sebrae tem uma internacionalização importante, principalmente na parte de capacitação, eles não fazem prospecção de mercado, mas capacitação a Apex faz, ou perdão, o Sebrae faz, de internacionalização, vários cursos gratuitos para vocês também, quem quiser, marketing digital, essa parte de embalagem que eu ia dizer, plataformas digitais, como usar o WhatsApp, as coisas, o que você imaginar o Sebrae tem, então assim, vai na parte de internacionalização do Sebrae, que tem coisas muito interessantes, e em alguns casos as agências de promoção dos estados, a Apex, infelizmente, não tem uma, mas tem uma entidade, que a, esqueci agora, onde a Raquel trabalha, inclusive, que é a Agência de Desenvolvimento da Paraíba, que agora vai trabalhar um pouco com internacionalização, é uma ex-professora minha que está trabalhando lá agora nessa parte também, a Lia conhece, a Raquel Melo, eu sei que eles estão trabalhando nessa área também, talvez seria até legal ele ir em outra oportunidade, convida a Raquel para conversar um pouquinho o pessoal de lá, mas vários estados, tem agências super sérias, o Ceará, tem Pernambuco, São Paulo, com a Inves de São Paulo, Paraná, com a ADP, e vários outros estados tem agências, estaduais também, mas eu diria para vocês, quem estiver interessado nessa área, busquem CNI, com a Inves de São Paulo, a indústria, as federações, tem o que se chama de SIM, que é o Centro Internacional de Negócios, que é um braço que trabalha internacionalização nos estados, aí eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, mas os SIMs em todo o Brasil são incríveis, fazem trabalhos muito bons, o Cebrae, CNI e a PECS Brasil, quem estiver interessado nessa área, busquem essas entidades, porque esses são os caras para poder entender o que acontece realmente no comércio, e óbvio, o Ministério da Economia, claro que eles têm muita coisa também, o Tainan tem a mão levantada. Ótimo, antes de passar a sua palavra para o Tainan, a PECS Brasil, inclusive usamos o GCI1, que é o pessoal do Noturno, eles têm que fazer um estudo de mercado e tal, e eu coloquei lá a referência da PECS, que eles têm já vários estudos muito bons feitos, então já é assim, para eles se inspirarem. Pode falar, Tainan? Perdão, só mais um órgão, o Ministério da Agricultura também, para a área de, claro, agricultura, mas o Ministério da Agricultura também tem uma área muito boa de internacionalização, inclusive com uma rede de agro, peraí, no português, diz aquele cara, não, Adido, Adido Agrário, eles têm, que são representantes do Ministério da Agricultura em várias embaixadas ao redor do mundo. Esses caras são muito bons, a gente trabalhou com eles também em vários eventos nossos de alimentos e bebidas, o Ministério da Agricultura tem muita inteligência, o Ministério da Agricultura tem muita gente boa também, também para trabalhar área que não seja soja, assim, não tenhamos preconceito também com as entidades, viu gente? O Brasil tem uma estrutura de governo com gente muito competente em vários aspectos, então assim, não sejam preconceituosos com as nossas entidades, que a gente tem entidades muito boas, às vezes são mal lideradas, mas tem gente muito boa pelo governo inteiro no Brasil. Fala, Tainá. Não, era só para, como o Rafael estava falando, só para falar que a APEC está criando agora o núcleo deles aqui na Paraíba, que vai ser lançado sexta-feira, o PX, e inclusive eles têm uma parceria com as empresas juniores da nossa federação, inclusive a empresa júnior do nosso curso, vai começar a trabalhar junto com o PX, então tem muita oportunidade surgindo aí no caminho, está bem promissor aqui. Quem é que vai ser o ponto focal do PX na Paraíba, Tainá? Eu não sei lhe dizer, eu posso olhar aqui, eu posso inclusive também mandar para o pessoal do grupo da sala a divulgação do evento. E que o meu estágio, na verdade, ele é justamente no CIM, que é o Centro Internacional de Negócios, que é o órgão da federação que trabalha com internacionalização. Isso. Você vai conhecer provavelmente no lançamento, vai ver no lançamento, um grande amigo meu, que é o Vitor Mazelli Júnior, que é a pessoa a cargo do PX, que é o programa de capacitação das empresas para exportação, e que na Paraíba não tinha, o último estado, gente, que estava sem PX era para a Paraíba, o último era o penúltimo, uma coisa assim. Eu cheguei a apresentar a ele a algumas pessoas na Paraíba para ele lançar o programa, mas acabou que não tinha lançado ainda, porque eu fico muito feliz de saber que vai lançar. Se for o Vitor lá, que tiver no lançamento, dá um ruim para ele. Tá bom, vai descer. Maria Vitória, pode falar. A minha pergunta era mais relacionada ao teu trabalho no BID, né? Tu falasse que saiu de 500 para mais ou menos 10 mil empresas na época que tu trabalhava lá, e eu queria saber se tem alguma história que te chamou a atenção, alguma empresa que se destacou dentre elas. Legal. Tem algumas, na verdade, assim que, teve uma delas, inclusive eu chorei quando a minha estava contando a história, mas acho que uma das mais emblemáticas é um contato meu, na verdade, da Adolfino, Adolfino Neto. O Adolfino, ele entrou na, ele estava na Connect Americas e uma empresa da Costa Rica entrou em contato com ele, ele era desenvolvedor de sistemas, e o Adolfino começou a ler o livro que a gente gravou, na verdade, aquela coisa meio estranha, uma pessoa veio falar comigo num site aí que queria comprar meus produtos, meus serviços, eu achei meio estranho, mas a gente vai lá, agora, né, conversa, aí ele fala, super legal, aí ele começou a conversar com a empresa e tal, e depois de várias reuniões, a empresa da Costa Rica decidiu contratar ele, desenvolver o software da empresa, e tudo foi feito pelo Zoom, ele desenvolveu os softwares deles, e acabou indo para Costa Rica para fazer um treinamento que acabou dando certo, recomendaram ele para outra empresa na Costa Rica, que recomendou para outra, hoje em dia, o Adolfino abriu um escritório na Costa Rica já, então, assim, tudo isso por um site, sabe, pelo site que a gente tinha feito, e uma outra que foi essa que eu tinha mais me emocionado, na verdade, eu tinha conhecido a moça num dos eventos que a gente fez, a gente levou ela para participar de uma feira nossa, e quando ainda era presencial, e foi uma coisa super legal porque ela ela tinha, ela era professora universitária e começou a trabalhar com os alunos, ela era bióloga e começou a trabalhar em um projeto de extensão, o PIBIC na época, estava estudando propriedade do mel, e eles fizeram uma descoberta super legal, agora não vou lembrar exatamente o que era, mas é uma propriedade super legal do mel, e eles inventaram um produto super interessante, e ela decidiu trazer essa ideia para a companhia que trabalhava com o mel, que era super mal paga, lá no interior do Rio Grande do Norte, levou a tecnologia para eles, ensinou, treinou todo mundo, montaram a cooperativa, montaram a empresa, com os alunos da universidade, inclusive, e essa moça conseguiu exportar, sabe, conseguiu montar uma empresa de exportação, com tudo bem feito, com alunos, sabe, foi a professora e os alunos fizeram um mega projeto, começaram a exportar. Mel de Urussu, era um nome meio diferente, não é mel mesmo não, acaba virando outro produto, não é com o nome de mel, só que eu não vou me recordar, eu devo ter esse algum lugar, se eu achar, eu tinha mais um. porque tem um mel aqui no interior, pelo menos de Pernambuco, que ele é bem líquido, assim, mas ele é muito, enfim, né, eu tenho um amigo de lá que ele, ah, só que é um mel caríssimo, né, e ele fala bastante desse mel, por isso que eu pensei isso. lindo. Mas era, mas essas são duas das histórias, Vitória, não sei, Maria Vitória, não sei se você queria alguma coisa um pouquinho mais específica, como a gente cresceu as empresas. Não, era mais ou menos isso também, para saber como que elas se projetaram. Uma das coisas que é muito importante a gente ter noção é que você entrou no mercado, ah, ok, tem dados que mostram sobre isso, infelizmente não tem os dados na minha frente agora, mas o que eu vou falar para você depois vocês olhem os dados, é que muita empresa, ah, não, tá, deixa eu desenhar, porque no vídeo a gente, a gente dividia, as empresas entre as que não exportam e não tem, e não estão capacitadas, não capacitadas, exportam, desenho desse sentido, mas, enfim, você tem as empresas que não exportam e que não estão capacitadas, a maioria, você tem a empresa que está capacitada, mas não exporta, ou seja, tá tudo certinho, sabe, sabe que é um portal único, tem um despachante, já ajustou o produto, mas que ainda não exporta, ela precisa de empurrãozinho, só achar cliente, você tem a que exporta e não está capacitada, que é um grande problema, e você tem a que exporta e está capacitada, então assim, essa que exporta e está capacitada, vai crescer, vai prosperar e tal, a que exporta e não está capacitada, talvez ela tenha um mel muito bom, alguém chegou ali, quer comprar um mel, acabou fazendo exportação aos trancos e barrancos, não contratou uma pessoa da UFPB, da UFPB para ajudá-la, e o que vai acontecer com ela? Vai fazer um export e não exporta nunca mais, e muitas vezes ela pode entrar, inclusive, com um problema, ela pode ter um problema maior em termos exportados, ela pode acabar se complicando mais para ter exportado, e isso é uma coisa super real, a gente vê no Brasil que tem os dados do SEBRAC que mostram isso, muitas das empresas que exportaram uma vez e não exportaram nunca mais, então assim, também não é, exportar não é o pote de ouro, são as coisas que a gente teve que, até a gente, como a Equipe Connecting Américas, aprender, sabe, às vezes a gente ficava feliz, ah, a gente ajudou a empresa a exportar, não gente, calma, tipo assim, se a empresa não continua exportando, acabou não, não é exportar uma vez, acabou, então isso é uma das coisas que a gente aprendeu na verdade, por mais de história de sucesso legal, foi por exemplo, uma das empresas que a gente usava os nossos comerciais, digamos, era um videozinho que a gente fez de uma empresa que exportou para o Walmart, uma empresa mexicana que exportou para o Walmart, ou seja, a gente passou dois anos usando a foto dessa mulher e o vídeo dessa mulher tudo canta, dois anos depois a gente levou essa mulher para o Chile, para um evento nosso, e ia falando com ela, ah, Ana e tal, como é que está as exportações, eu, exportações? não exportam mais não, estou tentando exportar, a gente exportou uma vez e não está mais tudo, então, a gente usando a foto deve tudo canta, então, assim, não é um pote de ouro no fim do arco-íris, sabe, você tem que fazer um planejamento melhor, você tem que ter uma estratégia, não é assim, então, a desculpa, você queria falar, pode falar, Petra, Ah, beleza, estava cortando um pouquinho, eu não tinha ouvido, não, eu queria fazer uma pergunta, já que a gente falou muito da área, que não interessa, que é a parte de marketing, hoje eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, você falou sobre pequenas e médias empresas, e é o grande ramo que eu trabalho, saca, eu trabalho muito com a parte de construção de branding, de pegar alguém que tem um negócio que está ali começando e ajudar ela a formular toda a estratégia de como que ela vai usar a marca dela, o que que ela vai fazer, às vezes até dá algumas partes, assim mesmo, de empreendedorismo, dão algumas assistências nesse sentido, e constritora de identidade visual dessa marca. E aí, você falou sobre essa parceria do BID com pequenas e médias empresas, e aí eu queria saber se dentro dessa área, dentro do BID, dentro de alguma organização internacional, existem projetos nesse sentido, de ajudar pessoas que têm esse desejo de empreender, ou então até mesmo pequenos empreendedores que já começaram alguma coisa, a ter essa assistência, saca, essa parte mais, sei lá, de às vezes consultoria mesmo, coisas do tipo, sabe? Tem sim, sabe, a gente tem agora, por exemplo, Crescendo Juntas nas Américas, que é um projeto do BID para apoiar exportadores, mulheres exportadoras, com mentorias mais personalizadas. Do ponto de vista de desenvolvimento, agora sendo um pouco mais pé no chão e realista com você, do ponto de vista de desenvolvimento, eu, Rafael, acho, e tenho dados que mostram isso, que você ter consultorias personalizadas tem muito mais resultado. Assim, você botar uma pessoa para trabalhar, ir lá na empresa, uma vez por semana, duas vezes por semana, entrar na porta, fazer reunião, pegar na mão, desenhar, é muito mais efetivo do que você fazer um curso online sobre marketing digital, você botar a disposição para as empresas. Porém, o que ocorre? Para uma organização tipo BID, Banco Mundial, todas essas outras, agora estou entrando na parte bem chatinha, tá? Na parte do desenvolvimento, tá? Mas para uma organização dessas fazer mentorias, essa organização tem que abrir uma licitação, um processo seletivo, basicamente, um processo competitivo, e para alguém prestar um serviço para uma organização internacional, cobra-se muito dinheiro, é porque já sabe que a organização internacional tem recursos. Logo, quando o BID abre um processo seletivo para contratar uma empresa, para dar mentorias para empresas, é meio redundante, ou seja, a gente contrata um serviço de mentorias, quando o BID faz isso em outra organização, você vai acabar pagando muito dinheiro, é muito caro. Você contrata a McKinsey, você contrata a Accenture, você contrata essas grandes empresas que te cobram os olhos da cara. Então, assim, é muito caro você fazer isso sendo uma organização internacional, por quê? Porque o BID não tem gente no Brasil para mandar lá para o Interim, para o interior da Paraíba fazer a consultoria, ela tem que contratar alguém que faça. E essa empresa que está lá em Washington, óbvio, você quer que eu mande gente para a Paraíba, mas também para o Brasil inteiro, mas também para os outros 26 países da América Latina, não é essa, querido. Então, acaba sendo caro. Logo, a eficácia do gasto é duvidosa. Por quê? Porque uma organização internacional fazendo isso acaba tendo um custo muito alto. por isso, o BID vai preferir fazer o quê? KPI. Vai preferir fazer um curso online que você vai ter lá mil acessos para que bote no site o BID capacitou mil empresas. Então, assim, é realmente muito melhor você fazer isso. Na boa vontade, uma coisa, assim, uma coisa que eu pedi, implorei para que deixassem eu fazer, falei, gente, não, não bora contratar Accentia, não bora contratar uma 15, vamos pegar esse dinheiro, contratar uns consultores lá no, on the ground e botar a disposição do CERA, botar a disposição da PECS e botar esse povo para atender as empresas, vai ser bem mais barato, a gente faz isso, não precisa contratar ninguém, não. Mas aí tem muita, tem muita coisa por detrás, você precisa ter gente para supervisionar essas pessoas, burocracia, logo, basicamente, burocracia acaba matando o projeto. Então, assim, tem mentorias, tem, mas são muito mais restritas porque é muito caro fazer e depois você tem que justificar o gasto. E aí, não sei quantos mil dólares que você investiu contra o Atanac Center gerou quanto em exportação. Aí é meio complicado, depois você vai ver que o valor investido para isso foi bastante alto. Mas você tem, por exemplo, o PIX, que o Tainan estava falando agora há pouco e eles vão lançar aqui, mas a gente está com o setor também, se eu não me engano. E a gente tem outros projetos também do Sebrae, por exemplo, tentando me recordar agora do nome do projeto, mas o Sebrae dá consultorias também. Inclusive, para você, se você tiver interesse em trabalhar com consultoria de exportação, vale a pena olhar quem dá consultoria no Brasil. O Brasil tem muito boas consultorias, comparado com os países da América Latina, o Brasil é quem é melhor ter na verdade, e principalmente PIX. E vão abrir o processo seletivo, se eles vão lançar agora o PIX no Estado, eles vão abrir o processo seletivo para consultor PIX. Pergunta para o PIX, não vai saber, mas é aqui. Mas, enfim, a gente dá pouco e quando faz, não é o BID que contrata o consultor, contrata-se uma empresa para fazer. É muito complexo você ser uma organização internacional e você tentar resolver problemas muito, um pouco distantes, porque acaba sendo bastante caro, sabe? Essas são coisas que realmente, por exemplo, o governo da Paraíba, ou o SEBRAE Paraíba, a Associação das Indústrias conseguiria resolver com um custo muito baixo, mas que a gente em Washington para resolver são alguns mil dólares, infelizmente. O que mais, gente? O que mais, Esquilinho? Estou aqui à disposição. Ai, já foi ótimo, né, Rafael? Depois eu lembrei também de recomendar o seu TCC, né, que está disponível no repositório da UEPB, né, que fala justamente sobre o projeto, uma análise mais crítica, né, do outro lado da, do outro lado da moeda, né, você, é engraçado que você trabalhou no BID, mas como aluno de relações internacionais, você fez uma análise crítica também, um pouco do papel do BID, o que é justamente isso que a gente busca despertar, né, nos alunos, e falando sobre essa mão do BID, né, ó, você tem esse problema, quer um dinheiro emprestado para eu consertar, né, você pode resolver com esse super projeto, né, aqui está o dinheiro que você precisa para fazer isso. Então, enfim, né, tem toda essa dimensão, né, do BID que vocês, os alunos aqui, vão ver, já viram em algumas cadeiras, mas vão ver em outras disciplinas, né, mas eu acredito que para a cadeira de economia internacional, né, tanto de, porque assim, o pessoal de, que está em ECI 1, eles têm que fazer um plano para uma empresa que quer internacionalizar, né, então, uma análise de mercado, tem que pensar no setor, e fazer, mais ou menos, eles já têm os países que eles têm que fazer um, uma análise de mercado. O pessoal de ECI 2, já tem que ser uma etapa a mais na internacionalização, não simplesmente exportar, mas alguém que já vá, ou fazer um escritório lá fora, ou ter franquias, né, loja com seito, essas coisas, aí eu estava aqui, né, a gente está com as duas turmas aqui nesse contexto. E se ninguém mais tiver pergunta, eu queria que, que você, com a sua experiência, você pudesse dar algumas dicas para os alunos, do que que um investidor, né, uma empresa, tanto a que quer exportar, mas principalmente a que quer se internacionalizar. o que que ele busca em um mercado? Se, né, eu estou pensando grandes investidores aqui, né, a gente falou na disciplina de alpargatas, empresas do setor de construção civil, né, falamos, porque são essas empresas que têm esse fôlego, né, para se internacionalizar nesse ponto, certo? De internacionalizar operações mesmo. Aí, eu queria, então, que você falasse especificamente para esses alunos que estão pensando, fazendo esse mercado e tudo, né, porque os alunos vão ter essa parte que eles vão fazer uma análise, um recorte político, histórico, institucional, regulatório, macroeconômico, entendeu? Não especificamente sobre mercado em si, a gente sabe que isso é uma dimensão importante, mas, né, não é simplesmente exportar para o país, né, o cara, o investidor, vai dar um passo a mais. E aí, como eu acho que você também deve ter tido contato, né, com esses investidores, o que que o investidor, ele olha, ele busca quando ele está pensando em internacionalizar suas operações? Você sabe o que eu estou fazendo exatamente isso agora para o meu trabalho de consultoria. Eu estou fazendo a estratégia de internacionalização de uma empresa de Singapura que quer levar o produto dela para quatro mercados e a gente está tentando escolher. Eu estou fazendo análise dos Emirados Árabes. Gente, vocês não estudam na Lodos Club, mas vocês estudam na UFPB, né, gente? Vocês estão vendo aí, exatamente o que eu queria estar fazendo com vocês. Eu estou aqui no mestrado fazendo. Mas, muito bom, adorei esse exercício, inclusive. Olha, assim, o que eu estou fazendo no meu trabalho de consultoria, pelo menos agora, na Lono Strategic Consultancy, é uma metodologia de consultoria tipo BEM, McKinsey e... qual é a outra? BCG, Postal Consulting Group, eles vão olhar alguns fatores, né? O que eu vou recordar agora de cabeça é, por exemplo, claro, a primeira coisa que a gente faz na estrutura de apresentação, e amanhã de manhã a minha apresentação foi, na verdade, sobre Emirados Árabes, primeiro, você tem os dados gerais, Assim, sendo bem práticos, você tem os dados gerais, que é aquela coisa meio Wikipédia, claro, quase, né? Aquele tipo assim, não é só a população, mas qual é o mercado, como vem a economia, tá estável, tá instável, cresce, não cresce, gente, isso é a etapa 1, tipo, não pense que isso é análise de mercado, isso não é análise de mercado, isso é o Wikipédia, praticamente, né? Então, assim, esses dados, assim, em 10 minutos você consegue, e aí, claro, usando fontes muito sérias, né? Então, você pode usar Banco Mundial, você pode usar BID, você pode usar a FMI, a IMF, mas esses dados, é importante usar fonte bastante, assim, organização internacional mesmo, tá? Não é pegar fonte de mídia, ou mesmo projeção do próprio governo, não, tá? Você tem que pegar projeção de organização internacional, geralmente, quando faz isso. Então, fazer um prospecto do mercado, o mercado está aqui hoje, e o mercado, e esse país está caminhando para tal direção. Então, uma procuradinha para saber se tem algum prospecto do mercado entrar em cobrir. possivelmente está em colapso, ou alguma coisa do tipo, vindo por aí, não um choque novo. Então, assim, isso é um pouco o básico, você faz essa intro. O que mais você olha? Você olha do setor que essa empresa que vocês estão tentando internacionalizar, qual é o produto que realmente está se pensando em internacionalizar? Ok, pensou o produto, qual é o link desse produto com o mercado que você está analisando? você tem que procurar dados, por exemplo, no caso de quando a gente está falando de roupa. Estou analisando o mercado de roupa, mercado têxtil na Alemanha. Quanto o alemão gasta em média com roupa por ano? Então, isso é um dado que é importante você ter. O que você acha? Então, procure. Quando o alemão gasta em média? Qual é o... O alemão ele se preocupa mais com marca? Ele usa a mesma marca a vida toda? Ou não? Quais são os aspectos da cultura local que decide na hora de comprar roupa com o produto em questão? Então, assim, por exemplo, quando a gente fez um... Então, a gente fez um mercado latino-americano que estava no BID ainda, a gente fez um e-book sobre isso, e, por exemplo, a gente sempre tinha comentários do tipo na Argentina eles ligam muito para a marca ou, sei lá, no Chile eles ligam muito para o brand, já em outro país liga mais para o preço. Então, quais são as características do mercado quanto a isso? Esse e-book é público, sim, ele foi um produto que eu fiz, eu sou meio orgulhoso. Rafael, isso. Então, eu esqueci de mencionar que tem um elemento de dificuldade, que os países que usam os grupos são ou países da América Latina ou da África, tá? Então, tem um elemento de dificuldade em alguns casos para achar informação. A América Latina a gente fez, a gente fez Argentina, Colômbia, Chile, México, e Peru. Esse foi o meu último projeto no BID, na verdade, foi fazer esses conteúdos. São bem bonitinhos, inclusive, depois vocês me mandem comentário, mas enfim, então assim, ver, por exemplo, essas características um pouco mais qualitativas no mercado, né? Então, isso é importante estar ali. Depois, uma coisa extremamente importante é quem são os competidores. Então, assim, nesse mercado, quais são os principais competidores, o que eles proveem hoje, e onde estão o que eles chamam de gaps in opportunities, as lacunas e as oportunidades. Então, tá, no mercado alemão, só para ficar aqui no meu exemplo, a gente tem um mercado dominado por Zara e H&M, aqui, né? Um grande share do mercado e tal. Porém, a gente tem uma preocupação muito grande hoje nas elites urbanas de moda sustentável. E H&M e Zara não sobre isso. Logo, a Alpagarta vai vender sapato sustentável na Alemanha, logo eu posso fazer um case de que isso vai ser uma grande oportunidade. e aí eu tenho qual é o share, qual é o do market share, que você poderia chegar nesse mercado. Isso é um pouquinho do que a gente está fazendo hoje em dia e depois mapear quais poderiam ser as grandes barreiras para a entrada nesse mercado. Às vezes, o seu produto chega muito caro lá, então não faria tanto sentido. Então, se o dólar desvalorizado, como está o real desvalorizado hoje, é uma boa, é ruim, então pensar um pouquinho nisso, aí a dona Maria entende tudo de câmbio, então, fazer um pouquinho de jogar um pouquinho com esses aspectos. Os alunos sabem também, os alunos de CI2 comeram Krugman esse semestre. Isso é um das coisas, isso é um que eu lembro de cabeça, isso que a gente está fazendo para o meu trabalho com a empresa de Singapur, o nosso caso é serviço, é uma fintech que a gente está fazendo, mas eu tentei adaptar aqui para o produto, mas é um difícil, então, em suma, introdução geral do mercado, especificamente no produto, prospectos futuros desse mercado no geral, do produto que você quer vender, qual é a situação desse mercado, ou seja, quanto se compra, quanto se gasta, qual é a realidade em termos de a lógica do cliente local, como ele compra, como ele prioriza, a decisão de compra dele, ah, perfeito, procurar também, por exemplo, canais de distribuição no país, então, ok, você vai vender o que é cachaça, quais são os principais supermercados, quem você deveria falar, quantas lojas tem, você vai fazer uma parceria com dois supermercados na Alemanha, Famila e Aldi, quantas lojas você consegue chegar com dois supermercados só, você faz com um supermercado, com quantas lojas você chega, em quantas cidades, exatamente, então fazer um plano assim um pouquinho mais específico, o próximo passo seria esse, então assim, eu tenho de cabeça, ótimo, Rafael, obrigadão, mais alguma questão, gente, eu estou, eu tive na graduação um colega que o sonho dele era ir para uma consultoria, né, e aí, a BEM, pelo menos aqui no Brasil, você só pode fazer entrevista lá, acho que duas vezes na sua vida, né, então, ele, tipo, né, ele tinha, ele trabalhava na Weirpool, né, que é, que é Brastemp, que faz essas coisas, foi mandado embora no estágio dele, e ele era super dedicado e tal, ficou super triste, falou, ah, eu sou incompetente, mas daí ele tem uns manuais, não sei se você já viu para essas entrevistas. Eu estou estudando, ela se paga para a gente uma plataforma de estudo, são 40 horas antes de ir para a entrevista. Ah, então pronto, então você já deve ter lido e relido, eu estava até procurando aquele meu e-mail, porque eu aprendi muito lendo esses manuais, a estruturar a resposta. Gente, isso que a Elia está pedindo para vocês, isso se pede em uma entrevista com uma dessas consultorias, não é para você fazer em meia hora, e na frente do entrevistador. É. É desse jeito, assim, eles vão chegar para você, e outra coisa, eles vão te pedir os números já, eles vão te pedir quanto lucro a empresa vai ter nesse país, sem calculadora, você tem que fazer a matemática na mão, na frente da pessoa. Eu fiz uma entrevista para o meu trabalho, agora eu fiz uma dessas entrevistas, e foi justamente a nacionalização de moda sustentável. E que, inclusive, a pergunta final era quais são as estratégias de marketing que você vai usar. E eu errei o número, eu errei a matemática, inclusive, e eu tive que falar para eles, eu estava fazendo os números todos aqui, pá, 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 pá. E eu falei, logo, se isso não sei o quê, o custo, o revenue vai ser tanto, que, aí eu parei assim, que é menos que o custo. Logo, os meus números estão errados. Porém, a lógica por trás seria essa daqui. mas ainda consegui entrar. Mas eu falo isso para os alunos justamente, que o importante não é o resultado, efetivamente, mas é o raciocínio, né? E essa questão de estruturar o raciocínio, ela é fundamental. Então, isso que você falou, eu acho que é exatamente, é, vocês, e isso a gente está fazendo aqui para, para, enfim, né, para a área de economia e pensar um pouco aplicado, mas se for ver na academia, é a mesma coisa. Você chegar num projeto de pesquisa, é você pensar de maneira estruturada, você identificar os gaps na literatura, você pensar o que a gente chama de desenho de pesquisa, né? Enfim, é você tentar pensar a sua pergunta, a sua pesquisa dessa maneira, né? Então, é, eu acho que é um skill válido, né, para qualquer área que vocês foram seguir. Gente, olha aí, eu mandei o e-book agora aí, inclusive, e a gente tem aqui vários conteúdos, não só o e-book, não só esse e-book, mas foram os últimos conteúdos que eu fiz quando eu estava no BIP, é, vejam esse link aí que a gente tem, ó, vocês têm ali um checklist de como se preparar para uma rodada de negócios, desmistificação de processos administrativos, como se comunicar com compradores internacionais, linhas de financiamento para exportação, negociação internacional para a PMS, como preparar o produto para o mercado, esse e-book é incrível de como preparar o seu produto para o mercado internacional, assim, para o trabalho de vocês, vejam esse, como preparar o produto para o mercado internacional, vejam a introdução ao comércio da América Latina, e esses, esses dois, assim, Elia, desculpa, mas é quase uma, assim, a estrutura do que eles precisam fazer nesses dois e-books, mesmo que os dados não sejam os mesmos, mas a estrutura desse e-book, esse de América Latina, se vocês virem a estrutura de como a gente organizou cada mercado, Elia, depois você vê se tem sentido, mas, assim, eu acho que é bem por aí. Ótimo, vou ver aqui, já estava mandando para algumas colegas que trabalham. Por exemplo, isso aí, a gente contratou um consultor do Recife para ajudar a gente com esse e-book. Mas, vocês viram, por exemplo, aqui, eu estou com o e-book aberto, a gente tem, por exemplo, pega um mercado ali, Argentina, você tem todos os dados principais do mercado, aí você tem depois uma visão geral, você tem quais são as relações comerciais, ah, sim, se tem acordo comercial, se é fácil ou não exportar, porque, às vezes, se tem um acordo comercial facilita, você exportar para aquele mercado ou não, é importante fazer um scan se tem ou não acordo comercial, o perfil do... Os alunos têm que fazer isso, não tem, gente, em ECI 1? Eu acho que eu pedi para eles, eu lembro que eu pedi para eles consultarem os contenciosos da OMC naquele tema, se tem... E em ECI 2 também, professora, para ver as relações bilaterais entre os países. E tudo isso em 15 páginas, enfim, 15 páginas mais, vamos ver. Vejam aí esse e-book, porque a estrutura que o nosso consultor usou é legal, claro que não é um estudo de mercado bem específico, é uma introdução somente, mas como ele estruturou, eu, pelo menos, particularmente, gosto muito do que esse consultor fez, inclusive porque muito do que está ali acabou sendo eu que escrevi também, então, assim, eu, obviamente, eu gosto. Uma pessoa bem resolvida, né, gente? Então, olha, depois dessa... Depois dessa sessão de coach e comércio, né? Eu ainda queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, uma dúvida, depois, Rafael, passa o seu LinkedIn. Eu acho que já eu coloquei o link lá, né, se alguém quiser adicioná-lo. e queria agradecer muito pela sua disposição, disponibilidade, desejar sucesso na sua carreira, no seu mestrado. E é isso, quando passar pela Paraíbas, venha conhecer meu filho dois, o Lucas. Ah, que é isso. Te conheci o filho um, o outro filho dois agora. Gente, não, muito obrigado. Obrigado, Elia, pelo convite, para mim é um prazer. Obrigado a todo mundo que ficou aqui conectado. Fico feliz de poder ter essa conversa com vocês. Eu já estava aí do outro lado um pouquinho tempo atrás, né? Então, assim, para mim, até 2017, logo, tem seis anos, né? Não, tem menos de quatro anos, desculpa, gente. Você vê que matemática não é o meu forte. Então, logo quatro anos atrás eu estava aí, não é tanto tempo assim. Então, gente, se eu puder apoiar em alguma coisa, eu estou pelo LinkedIn, escrevo, se precisarem de algo, essa disposição. Muito sucesso para vocês. Sigam essa parte do planejamento, de botar no papel, buscar sonhar mesmo, sabe? Não fique com medo de sonhar também, não. Vão atrás, sabe? Às vezes a gente se restringe muito. Não se restringe, não. Vão atrás do que vocês querem mesmo que vai dar tudo certo.